O resultado? O resultado? O resultado? O resultado? Ao vivo? Bora lá pessoal, tudo certo? Bom dia aí para quem está no sabadão assistindo a aula, nossos queridos aqui vieram presencialmente, vocês que estão em casa. Pessoal, vamos lá então sem mais delongas, eu mandei um materialzinho aí para o professor Bandeira, deve estar disponibilizado para vocês aí nos grupos. Então é na aula de hoje, a gente vai continuar então com o nosso cronograma, vamos utilizar as questões aqui que eu separei para a gente, por intermédio das questões, a gente ir trabalhando todos os pontos ali do nosso edital. Pelo que me recordo, na última aula nós trabalhamos a parte de penas, principalmente para quem vai fazer polícia militar, a parte de penas está lá no nosso edital. Para quem vai fazer polícia civil, a parte de penas geralmente não está, mas para quem vai fazer PM, geralmente tem uma ou duas questões da parte de penas. Eu sei que muita gente aqui vai fazer polícia militar, tá? Então, eu separei aqui, eu acho que umas dez questões aqui, já relacionadas à parte de penas. Antes da gente resolver as questões, vamos fazer uma revisãozinha aqui bem rápida, geral daquilo que falando sobre penas, né? Eu vou montar um quadrinho que eu acho que fica bem claro aí essa questão das penas. Então vamos lembrar uma questão já inicial. As penas, antes de penas, né? Uma questão mais inicial do que penas, seria sanção penal. Tem que ter essa noção bem clara na sua mente, ó. Sanção penal se subdivide em penas e medida de segurança, lembra? Então se o sujeito praticou um crime, sujeito praticou um crime, eu tenho duas formas de resposta penal, que são as penas e as medidas de segurança. A medida de segurança é para quem? A medida de segurança é para quem? Para o doido, doente mental. Lembra? Manicó no judiciário, a medida de segurança é o doido que praticou um crime, ele não vai sofrer pena, tanto que ele é isento de pena, é medida de segurança para ele. Dois tipos de medida de segurança. Medida de segurança detentiva e restritiva. Show? E as penas? As penas é por restante, o pessoal que não é doido. Né? As penas é por restante. Quais são as penas? Penas, isso é uma noção geral que tem que estar na ponta da língua, tá? Isso aqui não é uma questão difícil, isso é uma questão de noções gerais, que é o que vai ser cobrado de vocês. Então o mínimo que você tem que saber são quais são as espécies de penas. Pô, pensa comigo, tá lá no edital, penas. Pergunta mais básica que tem, quais são as penas? Porra, se você não souber isso aí, então você não sabe nada da matéria. Então quais são as penas? Privativas de liberdade, restritivas de direitos e pena de multa. Esse é o conhecimento básico, é você saber quais são as penas, porra. Você tá lá no edital, penas, o mínimo que eu tenho que saber são quais são as penas. Pena privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Pena privativa de liberdade, são três. Reclusão, detenção e prisão simples. Reclusão, é possível regime fechado, semiaberto ou regime aberto. Detenção, só é possível semiaberto ou aberto. Beleza? Prisão simples, para as contravenções penais. Para as contravenções penais, já falamos disso nas aulas passadas. Ah, professor, você tá falando muito rápido. Ô, meu filho, eu só tô fazendo uma revisão. Isso aqui tudo a gente já falou. Tudo isso aqui a gente já falou bem devagarzinho, tá? Se aqui é reclusão e é fechado, semiaberto ou aberto, significa que o cara vai cumprir a pena dele inteira no fechado? Não. Em algum momento ele passará ao semiaberto, em outro momento ele passará ao regime aberto, que a gente chama de progressão de regime prisional, ou progressão de pena, tá bom? Se o crime é penado com reclusão, significa dizer que automaticamente ele já começa no fechado? Não. São possíveis os três, né? Então o juiz segue uma tabelinha para estabelecer ali o regime inicial, não é? Como é que é a tabelinha? Se for acima de oito anos, começa no fechado. Se for entre quatro e oito e ele não for reincidente, começa no semiaberto. Se for abaixo de quatro, ele pode começar no regime aberto de cara. Beleza? Vamos lembrar rapidamente como funcionam cada um dos regimes prisionais. Regime fechado. O cara trabalha durante o dia e dorme lá, trabalha durante o dia dentro do presídio, e recolhe-se lá a cela durante o período noturno. O trabalho externo, mesmo no regime fechado, é admissível em serviços ou obras públicas. Beleza? É cumprido na penitenciária. Estabelecimento prisional de segurança máxima ou média, conforme ela diz a execução penal. Semiaberto. Cuidado. O semiaberto não tem nada a ver com a prática. O semiaberto é cumprido na rua ou fechado? Fechado. Isso. Esse é o principal ponto aqui, né? A gente entender que o semiaberto, pessoal, ele é cumprido, o que a gente chama intramuros. Dentro de muros, intramuros, tá? Em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O trabalho externo também é admissível, bem como a frequência a cursos, né? Cursos oficiais. Beleza? Regime aberto. Esse sim. O regime aberto, cara, trabalha de forma lícita, fora do estabelecimento prisional, durante o dia, e recolhe-se ao que a gente chama de casa de albergado durante o período noturno e dias de folga e feriados. Tá bom? Esse é o regime aberto. Pessoal, aqui ainda, nos regimes prisionais, eu falei do trabalho. Falei do trabalho no fechado, falei do trabalho no semiaberto, falei do trabalho no aberto. Então, o negócio é trabalhar. O cara tem que trabalhar. Ah, professor, mas lá na minha comarca, onde eu trabalho, os presos lá não trabalham, não. É porque não tem o trabalho. Tá? Porque, de acordo com a lei, o trabalho é forçado? Trabalho é forçado? Não. O trabalho forçado é inconstitucional, né? Nós não podemos ter trabalho forçado no Brasil. O trabalho é obrigatório. É diferente de trabalho forçado. O trabalho do preso é obrigatório. Acontece que, às vezes, não tem o trabalho nas comarcas, porque não tem investimentos em estabelecimentos prisionais. Mas o trabalho é obrigatório. A ideia é que ele fique trabalhando durante o dia e não vadiando. E nem fazendo falso sequestro por telefone. A ideia é que ele fique trabalhando, tá? Então, o cara trabalha durante o dia. Esse trabalho é obrigatório? É obrigatório. Esse trabalho é remunerado? É remunerado. Nunca inferior a 3 quartos do salário mínimo. Se ele trabalha, ele tem direito a remissão de pena. Essa remissão é com cedilha, tá? Remissão. Parece estranho, mas é assim mesmo, tá? Essa remissão é com cedilha. Essa remissão pode ser pelo trabalho ou pelo estudo. Remissão pelo trabalho e pelo estudo. Como é que funciona pelo trabalho? A cada 3 dias de trabalho, diminui um dia de pena. Estudo. A cada 12 horas de estudo, divididas em 3 dias, abate um dia de pena. Tá bom? É assim que funciona a remissão pelo trabalho e pelo estudo. A cada 3 dias de trabalho, tiro um dia de pena. A cada 12 horas de estudo, divididas essas horas em 3 dias, para seguir mais ou menos a métrica aqui do trabalho, eu tiro um dia de pena, tá bom? Professor, mas como assim? 12 horas de estudo. Como é que a gente faz essas 12 horas de estudo? Quem fiscaliza isso? Pessoal, regras internas do presídio que vão definir como funciona em cada presídio essa história aqui de 12 horas de estudo. Mas a lei deu um parâmetro geral que é 12 horas de estudo, divididas em 3 dias. Aí cada presídio aí vai ver como é que vai fazer isso. Maravilha! Tá vindo bem. E a pena restritiva de direitos? Conhecida como penas alternativas. Penas alternativas, né? São 5. Prestação de serviço à comunidade, perda de bens e valores, prestação pecuniária, limitação dos finais de semana, interdição temporária de direitos. Como é que funciona a pena alternativa? A pena alternativa, ela nunca é estipulada diretamente pelo juiz. Então você nunca vai ver o cara que praticou um furto, qual que vai ser a pena dele? Ah, prestação de serviço à comunidade. Não, isso não tá escrito no código. O que tá escrito no código é uma pena privativa de liberdade, reclusão de 1 a 4 anos. Então como é que eu chego na pena alternativa? Como é que eu chego nela? Assim, ó. O juiz, então, primeiramente, vai estabelecer, tô falando de um furto, que tem a pena de 1 a 4 anos de reclusão. O juiz, então, primeiramente, ele vai calcular uma pena, vamos supor que de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto, não é isso? Ó, menos de 4 anos. Não é isso? Tá certo? Não tá? 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto. Se é reclusão, não significa que é fechado, né? Vamos seguir a tabelinha. 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto. O que o juiz vai fazer aqui agora? Ele vai perceber, ele vai verificar se é possível converter essa pena privativa de liberdade em penas alternativas. Ele vai converter essa pena em penas alternativas. Tá bom? E quais são os requisitos que o juiz tem que observar? Isso é importante. Quais são os requisitos que o juiz tem que observar? Condenação tem que ser inferior a 4 anos. 4 anos pra baixo. 4 anos pra baixo. Cuidado, não é 2. É 4. Não é 2. É 4, tá? Isso é pegadinha de prova. Então, condenação inferior a 4 anos. Cabe em pena alternativa. O que mais? Não pode ser crime que tem violência ou grave ameaça à pessoa. Crime que tem violência ou grave ameaça não cabe em pena alternativa, não. Reincidente em crime doloso também não cabe. Se o cara é reincidente em crime doloso também não cabe, não. Tá? O que mais? Menino bom, né? Conduta social. Conduta social, personalidade do agente favoráveis. Vamos supor que ele preencheu tudo isso. Tô falando aqui, ó, de um ano e seis meses, então é menor que 4 anos. Então aqui tá beleza. Crime tem violência ou grave ameaça? Não. Furto não tem. Ele é reincidente? Vamos supor que não. Conduta social? Tudo certo. Nada que desabone. Então, ou seja, preencheu os requisitos. Esse cara aqui pode ter essa pena de um ano e seis meses de reclusão em regime aberto, substituída por penas alternativas. E aqui tem uma sub-regra, tá? A sub-regra é a seguinte. Em condenações superiores a um ano, o juiz tem que estabelecer duas penas alternativas. Se é superior a um ano, duas penas alternativas. Então vamos supor, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária. Tá bom? Se abaixo de um ano, o cara pegou nove meses ali, nove meses de pena, aí vai ser só uma pena alternativa ou uma multa. Tá bom? Vamos lá. Por quanto tempo que ele vai ter que prestar serviço à comunidade? Pelo mesmo tempo da pena original. Por um ano e seis meses. Por um ano e seis meses. Tá bom? Chegou no meio do caminho e ele não quer cumprir mais. Ah não, cansei. E eu? Ficar trabalhando de graça? Cansei. Ele trabalhou um ano. Trabalhou seis meses e falou, agora não quero mais não. E aí? Então ele tá descumprindo, não tá? Se ele descumpre a pena alternativa, o que que acontece? Volta pra pena original. Então essa é a regra do código. Perceba o seguinte. O juiz estabeleceu uma pena de prisão pra você. Reclusão ou detenção. Como você é um menino bom, a condenação é inferior a quatro anos, a ideia é, não, beleza filho, eu não vou te colocar no presídio não porque você é um menino bom, a pena do seu crime é pequena. Então eu vou te dar uma pena alternativa, uma pena mais light. Essa é a ideia. Eu vou te dar uma pena mais light. Em vez de você cumprir um ano e seis meses de reclusão em regime aberto, casa de albergado, fiscalizado e tal, não, 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 vou fazer um negócio melhor pra você. Eu vou substituir isso, né, por uma pena alternativa. Você vai pra essa serviça da comunidade e vai fazer limitação do final de semana, que é muito mais light pra você, beleza? Pô, doutor, obrigado, viu? Eu sabia que ia compensar o seu menino bom. Obrigado. Obrigado. Então tá, é mais light. Por isso é uma pena alternativa, né? Então, o cara, nos primeiros seis meses, menino bom, não, todo dia lá trabalhando e tal, uma hora por dia e tal, aí de repente ele fala, ah, toma no cu, não vou trabalhar mais não, foda-se. Foda-se. Parou de trabalhar. Aí o local lá, o local onde ele presta serviço à comunidade, mensalmente manda pro juiz um relatório. Mensalmente. E aí vai chegar o relatório lá pro juiz dizendo o seguinte, olha, o cara faltou aqui uma semana. Faltou uma semana. Isso aconteceu, eu já fui assessor de juiz criminal e chegava lá mensalmente isso pra gente. Então, ó, o cara faltou uma semana. E aí faltou uma semana, o que que fazia? O juiz dava a vista pro Ministério Público, o Ministério Público mandava chamar o advogado pra justificar. E essas uma semana aqui? Fala, não foi porque, foda-se. Ah, foda-se. Promotor, quero a revogação do benefício. Entendeu? E o que que é a revogação do benefício? É voltar pra pena original. Você me diz, menino, eu te dei uma pena alternativa, você tá descumprindo, e você tá descumprindo, então, ó, quer saber? Você vai lá pra reclusão em regime aberto, foda-se. Essa é a ideia da pena alternativa. É isso? Ficou claro? Então é assim que funciona mesmo, tá? Então, revogou isso aqui, vai voltar pra pena original. Mas como ele já cumpriu seis meses, a gente abate. Porque ele cumpriu já. Então a gente abate. Ele vai cumprir só mais um ano. aqui no regime aberto. Show de bola? Como é que funciona a pena de multa? A pena de multa é fixada em dias multa. Mínimo de dez dias multa, máximo de trezentos e sessenta dias multa. Quanto que vale cada dia multa? Mínimo. Um trigésimo do salário mínimo a cinco salários mínimos. Então a pena de multa menor que tem no Brasil hoje é dez dias multa, cada dia multa pegando um salário mínimo e dividido por trinta. Essa é a pena mínima de multa no Brasil. E qual que é a pena máxima de multa? Trezentos e sessenta dias multa, cada dia multa vale cinco contos, cinco salários mínimos. Isso aqui dá mais de, sei lá, dois milhões de reais, alguma coisa assim. Tá? Então, essa aqui é a regra da pena de multa. Qual que é o prazo para pagar a pena de multa? até dez dias após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Até dez dias após o trânsito em julgado. Então calma, hein? Não é dez dias após a sentença. Isso é pegadinha. Não é dez dias após a sentença. É dez dias após o trânsito em julgado da sentença, que é quando não cabe mais recurso. Né? Dez dias após o trânsito em julgado da sentença. Olha como é que estaremos agora habilitados para responder questões de prova. Olha que show. Então, bota lá. Vou pedir para o nosso monitor colocar na tela aí. Tá na tela? Vamos lá. Olha que legal. Vou pegar minha caneta aqui. Já tá. Questão de número quarenta e nove. Vamos lá, pessoal. Não erra, pelo amor de Deus, hein? Fizemos uma revisãozinha. Vamos pensar bem aqui para responder. As penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Certo ou errado? As penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Certo ou errado? Certo a resposta. Certo a resposta. Tá bom? É esse tipo de questão que vai cair na polícia militar. Bem noções mesmo. Tá? Bom, é isso aqui que vai cair. A pena de reclusão compreende os regimes fechados, semiaberto e aberto. Certo ou errado? Certo a resposta. É exatamente isso, não é? Cinquenta e um. Caso o agente seja condenado por crime apenado com reclusão, deverá começar a cumprir sua pena necessariamente em regime fechado. Certo ou errado? Errado. Necessariamente em regime fechado? Não. São possíveis os três regimes prisionais. Viu, pessoal? Leiam com atenção. Tá aqui as pegadinhas. Isso aqui não é uma questão fácil. É fácil agora pra vocês. Mas não é uma questão fácil. Porque a galera acredita que se é reclusão vai começar no fechado. Tá? Cinquenta e dois. A pena de prisão simples é espécie de pena privativa de liberdade destinada às infrações penais cujas penas sejam inferiores a dois anos. Tá certo isso? Tá certo isso? Errado. Errado. Não. Não tem nada a ver com quatro anos. Prisão simples é o quê? Prisão simples é o quê? Contravenções penais. Tá certo? Pessoal, pena de prisão simples volta pra minha câmera aqui. Voltou? Pena de prisão simples é pra contravenção penal. Pena de prisão simples é igual contravenções penais. Não confunda essa história de dois anos com quatro anos. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Onde é que tá a confusão do dois anos e quatro anos? Já expliquei sem sala, mas vou falar de novo que eu sei que confunde. Vamos por partes. Primeiro, falando em contravenções penais, eu tô falando de prisão simples. Prisão simples, contravenção penal. O único lugar que cabe prisão simples é pra contravenção penal. Ponto final. Não cabe prisão simples mais nada. É só pra contravenção penal. Então falando que contravenção penal é prisão simples. Beleza? Ponto. Pessoal, nessa história do quatro anos e dois anos, presta atenção. Quando eu falo daquele limite de quatro anos, eu estou falando da pena alternativa. Pena alternativa. Quando é que cabe pena alternativa? nas condenações que não passem de quatro anos. Aí cabe pena alternativa que é aquela substituição que a gente acabou de trabalhar. Tá bom? Que não tem nada a ver com contravenção penal. E o total do dois anos? De onde sai esses dois anos? Presta atenção. Dois anos é o seguinte. Quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? Quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? Todas as contravenções penais. Todas as contravenções penais. E os crimes e os crimes que a pena não passe de dois anos. Entendeu? Então daí que está essa história de dois e quatro anos. Essa história de dois anos eu estou falando das infrações penais de menor potencial ofensivo. Que são todas as contravenções penais e os crimes que não passam de dois anos. E o limite de quatro anos? É o limite ali para a gente fazer a pena alternativa. Uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa completamente diferente. Tá bom? Pode voltar para mim aqui nas questões. Então olha lá. A pena de prisão simples é espécie de pena privativa de liberdade. Tá certo isso. Destinada às infrações penais cujas penas sejam inferiores a dois anos. Não, nada a ver. Nada a ver. Prisão simples é contravenção penal. Tá bom, pessoal? Não é isso mais. 53. A pena de multa uma vez não paga a carreta conversão em dias de prisão. Falso. A pena de multa não acarreta em dia de prisão. Volta para mim aqui. Pena de multa o cara tem 10 dias para pagar depois do trânsito julgado. Não pagou o que acontece? Execução fiscal. É a mesma coisa de você não pagar o IPVA do seu carro. Você vai preso? Não, não vai. O Estado vai cobrar isso de você. Não vai? Na justiça. A pena de multa é exatamente a mesma coisa. Pena de multa que você não pagou o Estado vai te cobrar na justiça. Então não converte em pena de prisão não. Muito cuidado que essa questão cai em prova. Pena de multa não converte em pena de prisão. E não pode confundir talvez seja uma questão ainda mais importante essa que eu vou falar aqui agora. Não pode confundir pena de multa com pena de prestação pecuniária. E as duas envolvem dinheiro. Pena de prestação pecuniária é pena alternativa. É uma pena alternativa. E olha que interessante. A pena de prestação pecuniária que é uma pena alternativa vamos supor que o cara não pagou. Se ele não pagou o que ele está fazendo? Descumprindo a pena alternativa. Então se ele não pagou o que acontece? Converte para a pena original. Mas veja a gente não pode confundir essa regra com a pena de multa. E é fácil confundir porque as duas envolvem dinheiro. Prestação pecuniária é pena alternativa que tem uma regra própria. Pena alternativa você descumpriu volta para a pena original. não pagou volta para a pena original. Pena de multa tem nada a ver com isso. Pena de multa é outra regra. Ah não pagou pena de multa volta para a pena original. Não. Não. Tem nada a ver. Isso é pena alternativa. Pena de multa você não pagou o Estado vai te cobrar na Justiça. Execução fiscal. Show? Não confunde as duas. Pode voltar para mim aqui. Tá comigo já aqui nas questões? 54. As penas restritivas de direito sempre estão previstas no preceito secundário dos tipos penais. Tá certo isso? As penas restritivas de direito estão sempre previstas lá no preceito secundário? Falso. Vamos lá. Eu sei que quando eu falei preceito secundário a gente tá aqui que porra é essa de preceito secundário. Então vamos lá. Então aqui o nosso problema seria de entender não a matéria mas sim o que é preceito secundário, né? Então olha só. O artigo 121 do Código Penal ele fala matar alguém. Aí aqui embaixo tá a pena reclusão de 6 a 20 anos. é isso que tá escrito no Código Penal beleza? Vamos lá. Olha aqui ó de acordo com a doutrina o que tá escrito aqui no caput do artigo na cabeça do artigo né? O que define o crime chama preceito primário. Isso aqui chama preceito primário. e a pena a parte da pena chama preceito secundário. Entendeu? Então quando eu falo de preceito secundário eu tô falando da parte da pena. Só isso. Preceito primário é o que tá escrito no crime. Preceito secundário é o que tá definindo como pena. É isso, tá escrito. Então vamos lá. Volta aqui pra mim. As penas restritivas de direitos sempre estão previstas no preceito secundário. Tá sempre prevista? Não. O que tá previsto é a pena privativa e de liberdade. Aí depois o juiz converte pra pena alternativa. Beleza? Ficou claro? 55. O condenado em regime semiaberto deve manter ocupação lícita durante o dia fora do estabelecimento prisional e retornar para repouso em colônia agrícola durante a noite e em feriados. Isso tá certo? Isso tá certo? Isso tá errado. Ó, o condenado em regime semiaberto deve manter ocupação lícita durante o dia fora do estabelecimento prisional. Errado. Mas, pode voltar aqui pra mim? Tá errado. Tá errado. Mas concorda comigo que essa é uma questão que uma galera erraria? Uma galera erraria. Sabe por quê? Porque eu fiquei com a ideia de que ele realmente vai ficar fora e aí depois o nosso vagabundo do nosso examinador lá no final ele fala ah, ele volta pra colônia agrícola aí o aluno que estuda mais ou menos ele pensa assim ó ah não, é verdade lá no código que tá escrito colônia agrícola industrial eu lembro do professor falar entendeu? E aí ele vai cair no tal da colônia agrícola ah não, é mesmo é isso aqui mesmo só que o erro tá lá atrás fora ele não fica fora ele trabalha lá dentro da colônia agrícola ele não sai não pessoal essa aqui é uma questão que uma galera erraria tá? volta aqui pras questões então tá errado ele não trabalha fora trabalha dentro o condenado em regime fechado não fica obrigado ao trabalho interno falso ou verdadeiro? não fica obrigado? falso ele fica obrigado o trabalho do preso é obrigatório tá? de acordo com a legislação penal o trabalho do preso deve ser remunerado certo ou errado? certo certo volta pra mim sabe o que me deixa feliz? é vendo vocês aqui acertando as questões porque não são questões fáceis não são você acha que nesse universo da galera que vai fazer concurso você fala que ah, de acordo com a legislação penal o trabalho do preso deve ser remunerado a galera não sabe isso que vai ser remunerado então então isso é um tipo de questão que a maioria vai errar a maioria vai errar esse tipo de questão pô, o preso trabalho é obrigatório é remunerado? não né? sim é obrigatório o trabalho é remunerado e tem direito a remissão de pena pode voltar pra mim volta pra mim não para as questões de acordo com a legislação atual há a chamada detração de pena tanto pelo trabalho quanto pelo estudo presta atenção que você tá lendo antes de fazer esse sinal com a cabeça aí ó, caralho lê as palavras leia as palavras com calma é aí aqui que o examinador fode vocês lê com calma de acordo com a legislação atual há a chamada detração de pena tanto pelo trabalho quanto pelo estudo certo ou errado? certo ou errado? volta aqui pra mim tá vendo como é fácil pegar vocês? puta que pariu viu como é fácil pegar vocês? você viu como como é fácil a técnica da distração que ela é muito utilizada pelos examinadores técnica da distração como que é a técnica da distração? eu já fui examinador de prova como que é a técnica da distração? você coloca você coloca palavras-chave que você sabe que vai chamar a atenção do aluno e coloca o erro em outro lugar entendeu? você usa palavras-chave lembra da extraterritorialidade? crime contra a vida ou a liberdade do presidente da república lembra daquilo? aí o cara bota assim o examinador e fala assim vou usar a técnica da distração vou distrair meu aluno sabe como é que ele faz? ele fala ah, crime o presidente foi furtado então crime de furto não sei o que conta o presidente da república contra o presidente da república o aluno desavisado que é o aluno que estuda mais ou menos ele vai ler isso aqui e o olhar dele vai pra onde? presidente da república e na hora ele vai falar porra, é isso aí eu lembro que tá lá no código presidente da república eu te distraí sabe como é que eu fiz pra te distrair? o erro tá aqui o erro não tá no presidente da república o erro tá aqui entende? o examinador faz muito isso por isso que a gente tem que ficar muito atento com todas as palavras todas as palavras aqui ó fica bem claro isso eu acabei de usar essa técnica também naquela questão anterior da colônia agrícola eu falei ah, o cara não sei o que não sei o que no semiaberto fica fora do estabelecimento prisional blá 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 e depois volta pra colônia agrícola depois volta pra colônia agrícola aí você fala porra, é isso mesmo eu lembro certinho lá na aula que no semiaberto o cara vai pra colônia agrícola tá certo só que o erro não tá na colônia agrícola distraiu você ele te chamou a atenção pra colônia agrícola porque ele sabe que você vai lembrar de colônia agrícola só que o erro tá no fora entendeu essa técnica? eles fazem muito isso foi o que acabou de acontecer aqui você sabe que nós temos sim remissão de pena pelo trabalho e pelo estudo e aí você sabe disso e aí o vagabundo vai lá e fala ah, não sei o que detração de pena bá 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 que é pelo trabalho e pelo estudo se ele quiser complicar sua vida ainda mais ele vai continuar e falar assim ó sendo que pelo trabalho a cada 3 dias de trabalho diminui um dia de pena e pelo estudo a cada 12 horas de estudo dividido em no mínimo 3 dias diminui um dia de pena você ficou tanto tempo lendo isso aqui ó você ficou tanto tempo lendo isso aqui e analisando isso aqui ó que você falou porra é isso aqui mesmo eu lembro do professor antes de falar realmente que o trabalho é 3 dias por 1 e o estudo é 12 horas dividido em 3 dias é isso mesmo tá certo tá errado por quê? o filho da puta fez com que você mantivesse a sua atenção aqui ó aqui nesses pontos chaves importantes só que o erro ele colocou em outro lugar ele colocou o erro aqui pessoal isso acontece demais nas questões ele coloca o erro em outro lugar tá? então assim ó tá certo esse conteúdo aqui? tá? isso aqui tá certo só que isso aqui não se chama detração de pena isso aqui se chama remissão de pena não é detração é remissão então veja vamos lá pra questão de novo olha isso de acordo com a legislação atual há chamada detração da pena tanto pelo trabalho quanto pelo estudo detração de pena? volta pra mim detração de pena? não é remissão de pena remissão mas o que que é detração de pena? isso vamos lá detração de pena não é uma palavra que foi inventada detração de pena existe o que que é detração de pena? é o seguinte vamos supor aqui ó aqui tá uma fase do inquérito policial da investigação papapá depois começa a fase da ação penal vocês aprenderam lá em processo penal não é isso? começa a fase da ação penal e chega na sentença final o cara vai ser sentenciado show? essa aqui é mais ou menos a estrutura da nossa perseguição penal começa aqui ó na investigação policial termina a investigação dá isso pro ministério público começa a ação penal pessoal vamos supor que durante a fase de investigação e durante a fase de ação penal o cara tá preso já mesmo antes da sentença prisão preventiva por exemplo vamos supor que o cara já tá juntando aqui ó esse período e esse período o cara tá preso tem seis meses já ou o cara tá preso tem um ano já concorda comigo que ele já tá preso mesmo sem sentença? isso acontece o cara tá preso preventivamente então ó mesmo sem sentença o cara já tá preso tem um ano tá? vamos supor que agora ele é condenado a 20 anos de prisão agora tem condenação 20 anos de prisão tá bom? o que eu faço com esse período aqui de um ano que ele já tá preso? eu tenho que considerar isso? não tem? então na verdade ele só vai cumprir mais 19 anos concorda? que ele já cumpriu um ano aqui antes como é que se chama esse abatimento aqui? detração de pena entendeu? detração de pena nada mais é do que você abater aquele período que ele já esteve preso antes da sentença chama detração de pena nada a ver com o que tá escrito aqui então duas palavrinhas filha da puta tá comigo a câmera, né? então duas palavrinhas filha da puta são detração e remissão remissão 3 dias trabalhados diminuiu em 1 na pena a cada 12 horas de estudo divididos em no mínimo 3 dias diminuiu em 1 dia de pena detração de pena todo o período que o sujeito esteve preso antes da sentença é abatido lá depois no prazo final de pena isso é uma detração de pena que não tem nada a ver aqui com a questão de número 58 então volta aqui pra mim volta pra questão já tô? então olha lá 59 então tá errado isso aqui não é detração é remissão remi remissão 59 o trabalho do preso no rei ó hein vocês nunca mais vão esquecer isso, né? lê palavra por palavra tá bom? o trabalho do preso no regime fechado é inadmissível fora do estabelecimento prisional certo ou errado? o trabalho do preso no regime fechado é inadmissível? é inadmissível? pelo contrário, né? o trabalho do preso é admissível em serviços ou obras públicas então errado porque é admissível sim 60 a remissão de pena pelo trabalho é garantida ao preso que trabalhe nos regimes fechado e semiaberto certo ou errado? a remissão de pena pelo trabalho é garantida ao preso que trabalhe nos regimes fechado e semiaberto certa resposta não tem remissão de pena no regime aberto volta aqui pra mim então ó remissão de pena pessoal é só nos regimes fechado pelo trabalho no fechado e no semiaberto tá bom? por que isso? vamos pensar? porque no fechado e no semiaberto ele trabalha dentro do estabelecimento prisional concorda? no fechado ele trabalha dentro da penitenciária e no semiaberto ele trabalha dentro da colônia agrícola então ele é premiado com remissão de pena agora no regime aberto não no regime aberto ele trabalha por conta própria ele não é vigiado o salário dele entendemos? volta pra cá então 61 o trabalho do preso enseja direito à chamada remissão de pena até agora tá certo? certo, não é? o trabalho do preso enseja direito à remissão de pena certo somente pelo trabalho havendo apenas algumas decisões judiciais garantindo tal direito em razão de estudo certo ou errado? errado 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 tá? ah, existindo apenas algumas decisões judiciais que garantem pelo estudo não tá na lei tá na lei tá? por lei ele tem direito à remissão pelo trabalho e pelo estudo 62 mas não são questões simples pessoal quem não tá estudando não acerta isso aqui nunca nunca tá? tá aqui tá nas questões? 62 a medida de segurança constitui-se em uma das espécies de pena aplicável aos inimputáveis medida de segurança é pena? medida de segurança é pena? medida de segurança é pena? medida de segurança é espécie de sanção penal não é espécie de pena porque as penas são privativas de liberdade restitiva de direito e multa olha aqui filha da putagem beleza? aqui é só uma questão conceitual tá? então ó a medida de segurança não é espécie de pena pessoal né? a medida de segurança é espécie de sanção penal sanção penal então o erro tá só aqui tá? só aqui o resto tá certo porque a medida de segurança realmente é para os inimputáveis tá? 63 63 na medida de segurança detentiva o agente permanece sob tratamento ambulatorial já na medida de segurança restritiva o agente permanece internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico com restrição de direitos errado tá? vamos lá volta aqui vem pra mim aqui então eu tenho dois tipos de medida de segurança e por que eu tô trabalhando isso aqui pessoal? porque tá bem explícito no edital da PM tá? tá? medida de segurança tá? então assim ó na medida de segurança ela pode ser de dois tipos tá? medida de segurança detentiva e restritiva olha o nome olha o nome olha o nome olha o nome hein a detentiva você acha que ele fica lá dentro internado ou não? detentiva lógico que fica na detentiva ele fica detento ele fica lá dentro da internação e na medida de segurança restritiva não essa não essa ele fica lá em tratamento ambulatorial como funciona isso na prática ele pode ficar na rua pode ficar em casa mas toda vez que ele é chamado ele tem que ir lá tomar remédio tem que ficar em observação né? uma vez por semana vem aqui pra gente ver se você continua doido maluco né? agora na detentiva não esse é o cara aí que tem que ficar lá mesmo porque senão vai desfaquear os outros na rua tá? então perceba que tá errado porque a nossa questão falou o contrário trocaram quer ver? volta lá volta pra questão olha como é que falaram o contrário na medida de segurança detentiva o agente permanece sob tratamento ambulatorial já na restritiva o agente permanece internado não é o contrário ele fica internado na detentiva na restritiva ele fica no tratamento ambulatorial que é esse negócio que toda vez que ele for chamado ele tem que ir lá tomar remédio tá bom? 64 mais uma aqui de doido ó a pena aplicada ao semi-imputável nunca pode ser convertida em medida de segurança sob pena de se ferir o princípio da legalidade falei disso já com vocês? falou que é vamos lá então se ele é semi tipo isso tem um pouco de pena pra ele também exatamente e aí pode ser convertido em medida de segurança depois? volta pra mim vem cá vem cá então vamos lá essa questão aí cai também tá quando cai medida de segurança essa cai bastante presta atenção então quem que é isento de pena? quem vai ser isento de pena aqui do doente mental? o cara que é doente mental e no momento da conduta é inteiramente incapaz de entender não é isso? então ó ele é doente mental e mais e não basta ser doente mental né? só porque é doente mental é isento de pena? não ele tem que ser doente mental e inteiramente incapaz de entender inteiramente incapaz de se é mais ou menos é mais ou menos a pena vai ser doente exatamente ó ele é isento de pena quem que é isento de pena? o doente mental que é inteiramente incapaz ele vai pra onde? medida de segurança então a medida de segurança pessoal é pra esse cara aqui mesmo porque vamos pensar ele é isento de pena pessoal imagina que um doente mental que esfaqueou os outros ó o cara que esfaqueou o Bolsonaro o Adélio foi lá e esfaqueou o Bolsonaro né? e aí? ele praticou um crime de homicídio de tentativa de homicídio ele praticou um crime de homicídio e o que que eu faço com ele? não peraí ele é doente mental e ficou constatado que no momento da facada ele era inteiramente incapaz de entender o que tava fazendo então o que que vai fazer com ele? vai pra rua? não ele é perigoso cara mas ele é isento de pena como é que faz então com ele? internação em hospital psiquiátrico é isso que a gente faz com ele né? vamos supor um doido mais ou menos agora como o nosso colega falou nós temos o doido mais ou menos que é o chamado semi imputável o foda de aula gravada é isso né? eu fico falando aqui ah o doido o doido mais ou menos daqui a pouco uma associação de não sei o que de doido vai vir processar nossa você está sendo preconceituoso com os doidos né? tá foda né? tá foda aula gravada hoje em dia qualquer merda que você fala aqui aí vai pegar vai aparecendo fantástico vejam o que esse professor falou em sala de aula aí bota lá um doido uma associação dos doidos lá me criticando nossa isso é um desrespeito é foda né? atravessado exemplo não não apenas exemplos não é complicado é complicado da aula complicado demais eu vejo os humoristas hoje em dia sofrendo demais com isso pô o cara está dentro de um palco lá faz uma piada meio processado é foda é foda cara e eu me solidarizo com com esses caras aí de stand up que as vezes faz uma piada ali e tal porque cara a gente em sala de aula também faz isso né? em sala de aula eu estou aqui ó em sala de aula o público fechado só pra gente usando exemplos conotativos de brincadeira pejorativo aí a galera pega isso depois de maldade e meu transforma isso num transforma isso num isso aconteceu com o Ronaldo né? pô o Ronaldo fala um negócio de brincadeira aqui porra e aí os caras fazem uma reportagem acaba com a vida da pessoa porra sacanagem demais tá? então a gente tem que tomar cuidado com o que eu falo hoje em dia é foda tá? então aqui tem o doido ei tem que tomar cuidado então tem que ter o doido e aqui é o doido mais ou menos tá? o doido mais ou menos é o chamado semi-imputável por que ele é doido mais ou menos? porque ele tem perturbação mental mas ele é inteiramente incapaz de entender? não né? ele não é inteiramente ou seja ele sabe mais ou menos se ele sabe mais ou menos a pena dele é mais ou menos a pena dele é reduzida de um terço a dois terços ele tem pena só que pena reduzida de um terço a dois terços tá bom? olha olha que massa aqui agora imagine você que esse nosso cara aqui esse doido mais ou menos que vai sofrer uma pena mais ou menos imagine agora que esse cara lá durante o comprimento da pena dele ficou loucaço ficou loucaço ó ele era mais ou menos né só que durante o comprimento da pena dele a situação de saúde dele se agravou de tal forma que ele ficou completamente maluco transtornado pergunta você se durante o comprimento da pena dele ele ficou completamente maluco a gente vai deixar esse cara lá no presídio junto com os outros não o que a gente faz? converte a pena dele para medida de segurança entendeu? é isso então ó esse doido mais ou menos se a situação de saúde dele se agravar a pena dele pode ser convertida para medida de segurança entendemos? tem sentido? tem? não tem? pô vai deixar o cara malucaço lá cumprindo pena no presídio? não faz sentido o cara tem que ir para o hospital de custódia o cara tá doidaço tá? então volta para 64 olha lá a pena aplicada ao semi-imputável que eu espero que nessa altura do campeonato você já saiba quem é a pena aplicada ao semi-imputável nunca pode ser convertida em medida de segurança sobre pena de ferir o princípio da legalidade certo o rato? certo? errado a pena nunca pode ser convertida? não acabei de mostrar para vocês que a pena pode ser convertida a medida de segurança de acordo com o código penal poderá ocorrer por prazo indeterminado certo ou errado? certo de acordo com o código penal a medida de segurança é por prazo indeterminado volta para mim vamos lá por quanto medida de segurança qual que é o prazo mínimo da medida de segurança? o juiz estabelece um prazo mínimo e cuidado que essa questão também cai em prova então vamos lá vou botar aqui medida de segurança pelo amor de Deus né pessoal tem que estar na ponta da língua assim o que é isso né? medida de segurança doente mental grava isso e eu tenho os dois tipos medida de segurança prazo qual que é o prazo? porque afinal de contas ele é isento de pena né? se ele é isento de pena tá bom porque quando tem pena 20 anos 10 anos mas ele é isento de pena tá? então ele vai ficar lá quanto tempo? então aí é que é a pergunta quanto tempo ele vai ficar lá se ele é isento de pena? então prazo prazo mínimo tem prazo mínimo? tem o juiz vai estabelecer um prazo mínimo que ele vai ficar lá esse prazo mínimo é de 1 a 3 anos prazo mínimo de 1 a 3 anos pra ele ficar lá 1 a 3 anos sabe o que cai na prova às vezes? eles falam que isso aqui é o prazo máximo o agente ficará em medida de segurança pelo prazo máximo de 1 a 3 anos não esse é o prazo mínimo eles fazem essa inversão tá bom? o prazo mínimo que ele vai ficar lá é de 1 a 3 anos 1 a 3 anos venceu o prazo mínimo deu os 3 anos o ADL por exemplo é 3 anos deu o prazo lá de 3 anos o que que faz com ele? avaliação vai passar por perícia médica pra gente ver se ele continua ou não continua não é isso que eu queria ouvir não não é pra ver se ele continua doido é pra ver se ele continua perigoso essa avaliação é pra gente saber se ele continua perigoso a gente não tá preocupado com o doido que baba só o doido que baba e fica quietinho a gente tá preocupado com o doido que vai se esfaquear os outros entendeu? a gente não tá preocupado mesmo porque olha só a grande maioria das doenças mentais são incuráveis então é lógico que sempre ele vai continuar doido a gente tá preocupado com o doido que baba ou desculpa com o doido que esfaqueia não com o doido que baba então faz a perícia médica pra avaliar a periculosidade e não se ele se curou a periculosidade deu 3 anos deu 3 anos avaliou não ele não continua perigoso ah então pode ir pra rua pode ir pra rua e vai ficar em observação pelo prazo de um ano um ano nesse prazo de um ano o menino ficou bom tudo certo acabou a medida de segurança tá bom? deu 3 anos faz perícia meu Deus o cara aqui se botar ele na rua vai esfaquear todo mundo continua internado aí essa perícia agora vai ser feita de ano em ano todo ano faz a perícia de novo tá bom? e aí de acordo com o código penal vai ficando vai deu 50 anos ele continua perigoso então vai ficando essa é a ideia do código ele não continua perigoso então vai ficando então de acordo com o código penal com o código penal que é a nossa pergunta esse prazo é indeterminado tá certo mas o STJ e o STF entendem que essa regra é inconstitucional por que é inconstitucional? porque seria semelhante a pena de caráter perpétuo entendeu? então para o STJ e para o STF isso é inconstitucional mas não foi o que foi perguntado aqui perguntou de acordo com o código penal e de acordo com o código penal realmente é indeterminado volto aqui para a questão a medida de segurança de acordo com o código penal poderá ocorrer por prazo indeterminado certa a resposta de acordo com o código penal é por prazo indeterminado pessoal, qual que é o prazo mínimo de internação mesmo? 1 a 3 anos não confunde esse prazo mínimo com prazo máximo pelo amor de Deus é uma das questões que mais cai sobre medida de segurança 66 agora nós já vamos trabalhar aqui já com a parte especial maravilha agora não no intervalo eu vou tomar como é que nós estamos de tempo aí? ah tranquilo então vamos lá pessoal me avisa aí no intervalo tá? fechou vamos lá pessoal vamos agora a partir da aula de hoje nós já vamos aí entrar na nossa parte especial do código penal tá? todo o tema ali que é abarcado nos nossos editais tanto polícia civil quanto polícia militar da parte geral nós já trabalhamos nesses nossos encontros todos todos os temas ali do edital já trabalhamos e bem acredito que bem tá? então já trabalhamos ali parte da aplicação da lei penal princípios trabalhamos toda aquela parte inicial lá de tentativa consumação crime doloso crime culposo culpabilidade ilicitude porra foi coisa pra caralho hein como eu tô vendo porra tô falando aqui já vimos toda a parte de penas que também tá no nosso edital vimos ali os pontos principais de penas e agora o que a gente vai fazer? vai passar a estudar a parte especial do código a parte especial do código a parte especial a parte especial tá do artigo 121 em diante do código 121 ao artigo 360 tá? 121 ao 360 principalmente pra quem nunca estudou direito penal é importante que eu te diga algumas coisas primeira delas a primeira é essa né que a parte dos crimes está aqui no artigo 121 pra frente que também está nos nossos editais o nosso código ele é didático ele é didático como assim? ele é dividido por blocos de crimes ele é dividido por blocos de crimes então nós temos aqui ó crimes crimes contra a pessoa crimes contra a pessoa estão do artigo tal até o artigo tal dividido por blocos crimes contra o patrimônio crimes contra o patrimônio bloco crime tal até o crime tal crimes contra a fé pública crime tal até o crime tal crimes contra a administração pública crime tal até o crime tal entendeu? nosso código é dividido por blocos de forma bem didática bem didática tá? professor do artigo 121 ao artigo 360 nós temos uma enormidade de crimes divididos em blocos tudo isso vai estar na minha prova? vai estar na minha prova o conhecimento relacionado a todos os crimes aqui do artigo 121 ao 360 graças a Deus que não graças a Deus que não tá? graças a Deus que não então para o nosso edital somente alguns blocos de crimes serão cobrados graças a Deus tá bom? senão a gente ia ter que saber tudo do 121 ao 360 então vai cair só alguns blocos de crimes desses aqui para vocês tá bom? e dentro desses blocos de crimes nós vamos estudar aqueles crimes que há uma maior probabilidade de cair na sua prova contem com a experiência dos professores para dentro dentro da matéria a gente sabe direcionar vocês em relação àquilo que realmente pode cair essa é a grande vantagem de fazer cursinho né? o aluno pode até querer estudar sozinho ah vou começar a estudar só que ele não tem essa noção que os professores têm ele não tem essa noção ele vai estudar lá ele vai ficar lá estudando sei lá uma hora ou perder um dia inteiro de estudo de um bloco de crimes digamos assim que não vai cair na prova dele então ele vai perder ali o estudo por isso que a gente fala que o cursinho é importante para esse direcionamento para o aluno entender aí o que que de fato ele tem que estudar né? por exemplo tem 16 anos que eu dou aula disso aqui tem 16 anos que eu sou professor de cursos preparatórios então tem 16 anos que eu analiso prova de concurso público então conta aí comigo para te falar cara é 90% de chance que é isso aqui que vai cair na sua prova e não isso ah pode cair? pode mas não é provável é provável que caia o que eu vou te falar tá bom? o que eu vou te falar então vai cair tudo na sua prova? não vai cair somente alguns blocos de crimes e dentro desses blocos nós vamos estudar aquilo que tem uma maior incidência de cair na sua prova tá bom? então show de bola então o primeiro tema aqui na parte especial a ser estudado são de fato os crimes contra a pessoa principalmente ali a primeira parte crimes contra o patrimônio desculpa crimes contra a vida crimes contra a vida olha eu escrevendo a caneta do Wacom crimes crimes contra a vida crimes contra a vida o Ronaldo que usa régua ele que usa régua ele deve ficar doente de ver eu escrevendo assim esse cara que usa régua é porque sofre de toque pode ter certeza sofre de toque não vou fazer assim pra irritar ele quer ver? e se eu fizer assim sabe que ele fica irritado? será que o Ronaldo fica irritado se eu fizer assim? depois mostra pra ele Ronaldo eu fiz uma reta acho que ele ficou doente se ele estiver assistindo ele fica doente crimes contra a vida crimes contra a vida vamos lá crimes contra a vida estão do artigo 121 ao 128 já uma questão de noções a seguinte quais são os crimes contra a vida? essa já é uma primeira pergunta quais são os crimes contra a vida? então vamos lá crimes contra a vida são homicídio participação em suicídio quer mais? infanticídio infanticídio e aborto e aborto e aborto pessoal esses são os crimes contra a vida só esses professor? só só ó todos todos os crimes contra a vida dolosos tentados ou consumados são 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 julgados pelo júri popular viu? todos esses crimes aí desde que sejam dolosos tentados ou consumados são julgados pelo tribunal do júri popular tá bom? homicídio culposo vai pro júri? não eu acabei de falar dolosos tem que ser doloso então posso até matar alguém aí mas só vou pro júri se for doloso se for culposo não vai pro júri não aí é o juiz mesmo singular é o juiz tá? então esses quatro crimes desde que dolosos são julgados pelo tribunal do júri popular nossa professora eu nunca vi um júri de participação em suicídio nem eu é porque geralmente é difícil comprovar realmente esse crime aí mas se comprovar vai pro júri tá? infanticídio também nunca vi geralmente a gente vê mais de homicídio né mas saiba que todos esses crimes aqui vão pro júri todos eles desde que sejam dolosos tá bom? outro ponto que é importante destacar crime de latrocínio latrocínio é crime contra a vida? não latrocínio apesar de ter uma pessoa morta vamos estudar latrocínio não é crime contra a vida é crime contra o patrimônio não é crime contra a vida é crime contra o patrimônio a morte é uma decorrência mas o crime é contra o patrimônio e não contra a vida tá? crime de lesão corporal seguida de morte não é crime contra a vida apesar de ter uma pessoa morta tá? é crime contra a integridade física e acabou acontecendo uma morte só na frente crime de genocídio crime de genocídio não é crime contra a vida é crime contra a humanidade beleza? mesmo porque eu tenho algumas formas de genocídio que não mata ninguém tá? crime de genocídio é crime contra a humanidade não é crime contra a vida então muito cuidado crimes contra a vida são só esses aqui só esses quatro homicídio participação em suicídio infanticídio e aborto show? vamos lá vamos estudar agora os pontos importantes desses crimes contra a vida o artigo 121 do código penal já começa lá matar matar alguém ponto importante do matar alguém quando é que tá consumado o crime de homicídio? quando eu mato alguém e quando é que eu mato alguém? morte cerebral tá bom? morte cerebral tá consumado morte encefálica morte encefálica morreu morte encefálica morreu o parágrafo primeiro o parágrafo primeiro aqui do CN21 trabalha com a figura do homicídio privilegiado como assim homicídio privilegiado professor? quando é um privilégio morrer? por que que chama homicídio privilegiado? gravem o seguinte quando eu falo de homicídio privilegiado furto privilegiado estelionato privilegiado quando a gente utiliza essa expressão a doutrina privilégio significa dizer que é a forma mais light de se praticar o crime é a forma mais branda de se praticar esse crime é a forma menos culpável de se praticar esse crime é que vai ter a pena menor né? furto privilegiado pode ter certeza que é a forma mais light de praticar um furto é a pena do cara vai ser menor possível entendeu? seria mais ou menos o contrário mais ou menos o contrário de qualificado quando eu falo homicídio qualificado não vem na sua cabeça que é o mais grave? então o privilegiado é o contrário entendeu? agora é o mais light eu tenho três formas de homicídio privilegiado aqui no CN21 três eu matei o cara por motivo de relevante valor moral matei o cara por motivo de relevante valor social ou eu matei o cara sob o domínio de violenta emoção logo logo em seguida a injusta provocação da vítima pronto essas são as três privilegiadoras onde eu vou diminuir a pena do cara matei por motivo de relevante valor social matei por motivo de relevante valor moral ou matei sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima das três privilegiadoras a que mais cai é essa terceira sob domínio de violenta emoção e eu vou explicar a pegadinha aqui então vamos entender eu matei o cara por motivo de relevante valor moral é quando eu matei em razão de um sentimento particular meu quer um exemplo minha filha acabou de chegar em casa chorando me dizendo que foi estuprada eu fiquei louco com aquilo saí na caça do estuprador achei o cara matei o cara é o que acontece muito em filme primeira cena do filme mostra lá os bandidos matando a família do cara inteira aí o cara passa o filme inteiro caçando os caras que mataram a família dele vamos dar um desconto pra ele não vamos? vamos dar um desconto pra ele tá vendo? ele tá matando por motivo de relevante valor moral é isso relevante valor moral o cara mata mata uma legítima defesa? não não tem nenhum excludente pra ele mas porra vamos dar um desconto pra ele matar a família dele ele tá matando por motivo de relevante valor moral relevante valor social o cara que mata em nome de um interesse social significativo o exemplo clássico que a gente tem aqui é do justiceiro né traficante do bairro do cara aloprando todo mundo lá ele vai na polícia a polícia não faz nada e aí? ah um belo dia ele fala pode deixar que eu vou fazer justiça com as minhas mãos porra o cara tá aloprando aqui a sociedade ninguém faz nada o cara vai lá mete o pé na porta mata o traficante entendeu? pô vamos dar um desconto pra ele né vamos dar um desconto pra esse cara tá vendo como é que é menos culpável ele vai responder por um obsídio lógico mas vamos dar um desconto pra ele o cara matou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima cuidado eu falei eu falei injusta provocação eu não falei injusta eu não falei injusta agressão agressão eu falei injusta provocação qual a diferença? se eu tô matando após injusta agressão eu estou falando de legítima defesa entendeu a pegadinha? entenderam a pegadinha? aqui eu tô matando após injusta eu fui provocado injusta provocação provocação não agressão né? saiu na internet aí que eu socorno alguma mulher foi filmada não sei com quem o dia inteiro o povo vem malhando que eu sou corno aí eu chego no local o cara é o corninho aí o cara cala a boca você tá me irritando aí o cara começa a me irritar é o seu corninho de bosta eu fico tão irritado com aquilo fico dominado por uma violenta emoção e mato o cara mato o cara bem feito também né? entende? então a gente dá um desconto pra mim porque porra o cara tá me provocando aí eu tô de boa aqui o cara tá me provocando então vamos supor que chegamos a esse momento de domínio de violenta emoção em razão dessa injusta provocação então mato aí o cara tá? vamos dar um desconto pra mim vamos dar um desconto pra mim show de bola? essas são as privilegiadoras aqui do 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 parágrafo primeiro tá? a partir do parágrafo segundo pessoal nós vamos ter 10 qualificadoras aqui no parágrafo segundo nós vamos ter as qualificadoras vamos entender que as qualificadoras funcionam exatamente ao contrário das privilegiadoras enquanto que na privilegiadora eu diminuo a pena do cara vamos dar um desconto pra ele na qualificadora não é o contrário na qualificadora nós vamos inclusive aumentar a pena olha isso a pena mínima de um homicídio qualificado é 12 anos 12 a 30 anos homicídio qualificado tá? vamos pras qualificadoras vamos estudar aqui mais detidamente as principais delas que pode cair na nossa prova eu vou comentar todas mas vou aqui me deter de uma maneira um pouco mais aprofundada nas principais que acredito pode estar realmente na sua prova então aí a primeira qualificadora é matei alguém mediante pago promessa de recompensa ou outro motivo torpe então o cara recebeu pra matar alguém qualificado ou outro motivo torpe o que é motivo torpe? é motivo nojento é motivo abg... pode botar aí tá anotando? motivo torpe motivo nojento motivo asqueroso imagina matei meu irmão pra ficar com herança só pra mim a Suzana Richthoff matou os pais pra ficar com herança motivo torpe ela entra aí no motivo torpe entendeu? motivo asqueroso motivo torpe depois temos motivo fútil motivo fútil é a pessoa que mata por um motivo completamente desproporcional completamente insignificante eu matei o cara porque ele me fechou no trânsito matei o don do bar porque ele não queria vender fiado uma cerveja pra mim porque furou a fila motivo fútil completamente insignificante homicídio qualificado matei com emprego de veneno matei com emprego de veneno fogo asfixia tortura tortura ou qualquer outro homem insidioso ou cruel onde que possa resultar perigo comum pessoal aqui eu vou ter que fazer um comentário perceba então que a gente quis realmente aqui penalizar o cara de uma maneira um pouco mais severa pelo sofrimento que ele empreendeu na vítima né consegue perceber? pô matei com veneno um sofrimento a mais né matei com veneno com fogo imagina matar com fogo ficar queimando com fogo explosivo asfixia tortura então você percebe que o legislador quis pulir de uma maneira mais severa porque a gente tá empreendendo na vítima um sofrimento maior né veneno fogo explosivo asfixia tortura tortura matei mediante tortura por que eu tô chamando a atenção da tortura? porque lá na lei 9.455 vocês estão tendo uma legislação especial? lá na lei 9.455 nós temos a lei de tortura nós temos a lei de tortura e lá nós temos a figura da tortura seguida seguida de morte temos a figura da tortura seguida de morte que tem a pena até 16 anos pena máxima de 16 anos presta atenção temos lá no código penal o crime de homicídio qualificado pela tortura e temos lá na lei de tortura o crime de tortura seguida de morte que tem a pena até 16 anos lá é 30 anos aqui é 16 nos dois crimes eu tenho dois crimes diferentes nos dois crimes eu tenho uma pessoa torturada morta nos dois só que um eu pego 30 anos de cadeia no outro 16 qual a diferença desses dois crimes? como é que eu identifico a diferença? a vontade do perfeito pelo dolo pelo dolo ele quis matar ou ele quis torturar? exatamente isso então cuidado as vezes vão contar uma historinha pra vocês lá na na questão então pela historinha ele vai te dar elementos pra você ver o dolo pra você ver o dolo pra gente saber se aquilo vai ser um homicídio qualificado pela tortura ou crime de tortura seguida de morte tá bom? pessoal no crime como o nosso colega apontou a diferença tá no dolo tá na vontade no crime de homicídio qualificado pela tortura o meu dolo é de matar eu quero matar e pra chegar lá eu vou torturar o cara mas eu quero matar no crime de tortura seguida de morte eu não quero matar eu quero torturar o meu dolo é de tortura eu torturei tanto que o cara morreu essa morte é culposa foi sem querer torturamos tanto o cara o cara morreu puta que para eu matamos o cara entendeu? então essa é a diferença do crime de tortura seguida de morte e homicídio qualificado pela tortura tá bom? é um ponto que as vezes cai principalmente aqui pra área policial né? porque na área policial o pessoal acha que a gente tortura os outros então cai bastante essa questão da tortura tá? aliás fica uma dica né? por favor você está fazendo um concurso aqui ligado a polícia pessoal então tem algumas legislações especiais que você tem que ter um carinho maior né? você tem que ter um carinho maior aqui estudar de uma maneira um pouco mais aprofundada legislações específicas você está fazendo um concurso pra polícia porra tem que ler a lei de tortura tem que saber a lei de tortura bonitinho tem que saber assim ó adicorem salteado a lei de abuso de autoridade então tem algumas legislações que é óbvio que tem uma probabilidade maior pra cair pra você você tem que saber abuso de autoridade principalmente lógico tá? então saibam estudar de forma direcionada como assim de forma direcionada? ah você está fazendo concurso pra polícia pô você vai ficar lá aprofundando estudo em lei de proteção de dados você está no edital? vamos ler, beleza? mas você tem que ter um carinho maior por aquelas legislações que estão mais atreladas ao seu cargo tá bom? então matei com veneno, explosivo, asfixia e tortura matei a traição matei a traição emboscada dissimulação outro recurso que torne dificultoso ou impossível a defesa da vítima aqui eu quero punir o cara de uma maneira mais severa porque ele não deu nenhuma chance pra vítima se defender imagina que eu matei o cara dormindo esperei dormir pra matar ó fiz uma tocaia traição emboscada entendemos? próximo matei pra garantir a execução matei pra garantir a execução a impunidade ou vantagem de outro crime como assim? pra garantir a execução de um crime? eu matei o porteiro do prédio pra ter acesso aos apartamentos pra ter acesso aos apartamentos pra furtar todos os apartamentos que homicídio é esse? homicídio qualificado para garantir a execução de outros crimes ou homicídio pra garantir a minha impunidade como assim? eu matei a única testemunha que me viu praticando crime eu pratiquei um crime aqui de estupro a testemunha entrar na janela e eu pá que homicídio é esse? homicídio qualificado para garantir a minha impunidade essa é a qualificadora aqui tá bom? vamos agora para as qualificadoras que eu reputo as mais importantes pra estar na nossa prova as mais importantes e por que as mais importantes? o que que é isso aqui? tem um mapinha professor que é criado pela rebeca que a gente mostrou deixei aí tá legal então eu vou achar quais são as qualificadoras mais importantes pra estar na sua prova e por que elas são as mais importantes? porque são as mais recentes só as mais recentes ou são as mais recentes ou também pelo fato de que são as mais ligadas à atividade policial tá bom? então vamos lá primeira delas aqui importantíssima feminicídio 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 qualificador do feminicídio só isso aqui que eu já vou te falar já é uma questão que é o que? esses dias eu fui dar essa aula aqui patrônia da guarda municipal eu dei essa aula patrônia da guarda na academia da polícia aí eu falei pessoal quais são os crimes contra a vida? igual eu fiz com vocês homicídio aí alguém falou lá atrás ah professor e o feminicídio? então vamos lá o feminicídio pessoal não é um crime autônomo o feminicídio não é um crime autônomo tá bom? ele não tem um artigo de lei específico pra ele o feminicídio é uma qualificadora dentro do homicídio entendemos? o feminicídio não é um crime autônomo ele é uma qualificadora dentro do homicídio tá bom? aqui ó feminicídio qualificadora vê pra mim se essa nossa equação tá correta feminicídio é igual morte de mulher pronto? tá certo isso? tá certo isso? se tem morte de mulher isso é feminicídio? ponto? não eu preciso de que? eu preciso de mais alguma coisa ó letra A vou botar certinho como tá no código mais o que ó condições condições do sexo feminino que condições são essas? letra A situação de violência doméstica FAMI FAMILIAR e B ou B menos preso ou discriminação a condição de mulher aí sim tá lindo agora tem alguém perguntando alguma coisa na internet ou tá de boa? acabou nosso tempo? tem 4 minutos tá bom vamos terminar isso aqui e a gente faz um intervalinho vamos lá pessoal então ó pra ter feminicídio não basta ter mulher vítima pra ter feminicídio eu preciso disso aqui especificamente até feminicídio eu preciso morte de mulher em razão das condições do sexo feminino que são quais? duas de acordo com o código tô matando essa mulher em uma situação lado de marido pen é típico por violência doméstica ou familiar contra essa mulher ou por menos preso ou discriminação a sua condição de mulher se eu não tenho isso eu não tenho feminicídio duas mulheres brigando na rua uma matou a outra pessoal eu não votei isso aqui porque não foi em situação de violência doméstica ou por menosprezo a condição de mulher foi por motivo fútil eu posso ter outra qualificadora motivo fútil motivo torpe mas não vai ser feminicídio entendeu? não vai ser feminicídio só porque matou uma mulher tá? então pra ser feminicídio eu tenho que necessariamente preencher os requisitos de violência doméstica ou familiar ou menosprezo a condição de mulher tá bom? ou menosprezo a condição de mulher show de bola aqui beleza? pessoal vamos fazer um intervalinho aqui pra gente voltar com as outras qualificadoras importantes tá bom? então uma água fala pessoal aqui fala o Fábio Macedo primeiro colocado no último concurso da Polícia do Bandeira Federal para o estado do Rio Grande do Sul nessa trajetória de aprovação eu contei muito com a ajuda do Bolsonaro do Bandeira que conta com excelentes professores excelentes profissionais que me ajudaram nessa trajetória aí eu fui da primeira turma do Bolsonaro do Bandeira eu tenho orgulho de dizer isso meu nome é Roger sou de Belo Horizonte tenho 28 anos atualmente aprovado nos cursos da PMDF Polícia Federal e Rodoviária Federal Fala galera beleza? sou o Jefferson Mangue aqui sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF Olá meu nome é Cindy tenho 27 anos sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal especialmente e fui aprovada no concurso da PMSC 2019 Fala pessoal meu nome é Diego eu sou de Curitiba Paraná e sou um dos aprovados do concurso da PRF Oi tudo bem meu nome é Francine Monks Fernandes eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021 Oi pessoal meu nome é Caroline sou aluna do curso Ronaldo Bandeira aqui presencial estou estudando aqui desde maio desse ano fim da Bahia feira de Santana e entrei inicialmente para o curso de carreiras federais e nesse meio tempo tive a oportunidade de fazer o DAP comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DAP que eu estudei uma preparação incrível para esse concurso os professores em aula deram tudo que a gente precisou chegou na prova tinham todos os assuntos que a gente teve em aula então foi essencial para o resultado que eu estou alcançando fiquei com uma nota relativamente boa estou bastante feliz com o meu resultado Música Música Abertura 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 Fala pessoal, aqui quem fala é o Fábio Macedo, primeiro colocado no último concurso da Polícia Bandeira Federal para o estado do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória de aprovação eu contei muito com a ajuda do curso Ronaldo Bandeira, que conta com excelentes professores, excelentes profissionais que me ajudaram nessa trajetória aí. Eu fui da primeira turma do curso Ronaldo Bandeira, eu tenho orgulho de dizer isso. Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Fala galera, beleza? Sou o Jefferson Mung aqui, sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF. Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal especialmente e fui aprovada no concurso da PMSC 2019. Fala pessoal, meu nome é Diego, sou de Curitiba, Paraná e sou um dos aprovados do concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monks Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021. E aí pessoal, meu nome é Caroline, sou aluna do curso Ronaldo Bandeira aqui presencial. Estou estudando aqui desde maio desse ano, vim da Bahia, feira de Santana e entrei inicialmente para o curso de carreiras federais e nesse meio fim fiz a oportunidade de fazer o DEAP. Comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DEAP, porque eu se deu uma preparação incrível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo que a gente precisou, chegou na prova e tinham todos os assuntos que a gente teve em aula. Então foi essencial para o resultado que eu estou encontrando. Fiquei com uma nota relativamente boa e estou bastante feliz com o meu resultado. Fiquei com uma nota relativamente boa e estou com a nota relativamente boa e estou com a nota relativamente boa. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Música Fala galera, beleza? Sou o Jefferson Mangue aqui, sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF. Música Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal especialmente. E fui aprovada no concurso da PMSC 2019. Música Fala pessoal, meu nome é Diego, sou de Curitiba, Paraná e sou um dos aprovados do concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monques Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021. Música E aí pessoal, meu nome é Caroline, sou aluna do curso Ronaldo Bandeira aqui presencial. Estou estudando aqui desde maio desse ano, vim da Bahia, feira de Santana. E entrei inicialmente para o curso de carreiras federais e nesse meio-fim tive a oportunidade de fazer o DAP. Comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DAP, porque se deu uma preparação incrível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo o que a gente precisou, chegou na prova e tinha todos os assuntos que a gente teve em aula. Então foi essencial para o resultado que eu estou acontecendo, porque a nota é relativamente boa. Estou bastante feliz com o resultado. Música 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 Fala pessoal, aqui fala o Fábio Macedo, primeiro colocado no último concurso da Polícia do Bandeira Federal para o Estado do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória de aprovação eu contei muito com a ajuda do curso Ronaldo Bandeira, que conta com excelentes professores, excelentes profissionais, que me ajudaram nessa trajetória aí. Eu fui da primeira turma do curso Ronaldo Bandeira, eu tenho orgulho de dizer isso. Música Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Música Fala galera, beleza? Sou o Jefferson Mangue aqui, sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF. Música Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal especialmente. E fui aprovada no concurso da PMSC 2019. Música Fala pessoal, meu nome é Diego, sou de Curitiba, Paraná e sou um dos aprovados do concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monks Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021. Música E aí pessoal, meu nome é Caroline, sou aluna do curso Ronaldo Bandeira aqui, presencial. Estou estudando aqui desde maio desse ano, vim da Bahia, feira de Santana. E entrei inicialmente para o curso de carreiras federais e nesse meio tempo tive a oportunidade de fazer o DAP. Comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DAP, que eu estudei uma preparação fível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo que a gente precisou, chegou na prova e tinham todos os assuntos que a gente teve em aula. Então foi essencial para o resultado que eu estou alcançando, porque a nota é relativamente boa. Estou bastante feliz com o meu resultado. Música 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 Fala pessoal, aqui fala o Fábio Macedo, primeiro colocado no último concurso da Polícia Bandeira Federal para o estado do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória de aprovação eu contei muito com a ajuda do curso Ronaldo Bandeira, que conta com excelentes professores, excelentes profissionais, que me ajudaram nessa trajetória aí. Eu fui da primeira turma do curso Ronaldo Bandeira, eu tenho orgulho de dizer isso. Música Música Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Música Fala galera, beleza? Sou o Jefferson Mung aqui, sou o terceiro colocado do... No concurso 2021 da PRF. Música Música Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal especialmente. E fui aprovada no concurso da PMSC 2019. Música Fala pessoal, meu nome é Diego, sou de Curitiba, Paraná e sou um dos aprovados do concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monks Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021. E aí pessoal, meu nome é Caroline, sou aluna do curso Ronaldo Bandeira aqui presencial. Estou estudando aqui desde maio desse ano, vim da Bahia, feira de Santana e entrei inicialmente para o curso de carreiras federais e nesse meio fim fiz a oportunidade de fazer o DAP. Comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DAP, o curso deu uma preparação incrível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo o que a gente precisou, chegou na prova e tinha todos os assuntos que a gente teve em aula. Então foi essencial para o resultado que eu estou encontrando, porque uma nota é relativamente boa. Estou bastante feliz com o resultado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala pessoal, aqui fala o Fábio Macedo, primeiro colocado no último concurso da Polícia Bandeira Federal para o estado do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória de aprovação eu contei muito com a ajuda do Bolsonaro Bandeira, que conta com excelentes professores, excelentes profissionais que me ajudaram nessa trajetória. Eu fui da primeira turma do Bolsonaro Bandeira, eu tenho orgulho de dizer isso. Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Fala galera, beleza? Sou o Jefferson Mangue aqui, sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF. Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal especialmente, e fui aprovada no concurso da PMSC 2019. Fala pessoal, meu nome é Diego, sou de Curitiba, Paraná e sou um dos aprovados do concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monks Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021. E aí pessoal, meu nome é Caroline, sou aluna do curso Ronaldo Bandeira aqui presencial. Estou estudando aqui desde maio desse ano, vim da Bahia, feira de Santana, e entrei inicialmente para o curso de carreiras federais e nesse meio-fim tive a oportunidade de fazer o DEAP. Comecei a me preparar aqui para o concurso mesmo para o DEAP, porque eu estudei uma preparação incrível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo o que a gente precisou, chegou na prova e tinha todos os assuntos que a gente teve em aula, então foi essencial para o resultado que eu estou encontrando. Fiquei com uma nota relativamente boa e estou bastante feliz com o meu resultado. Fiquei com uma nota relativinha. Fiquei com uma nota relativinha de sujeito. A CIDADE NO BRASIL 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 Então veja só Feminicídio, morte de mulher Mas é preciso que Eu tenha violência doméstica Em situação de violência doméstica ou familiar Ou em menosprezo Ou discriminação à condição de mulher Se não for nessas situações Eu não tenho aqui, não há o que se falar em feminicídio Show? Próxima qualificadora Importante E ela é importante justamente porque envolve a polícia Que é qual? É a qualificadora chamada de homicídio Funcional Como assim qualificadora de homicídio funcional? Nós temos uma qualificadora Específica Para aquelas situações Onde o agente Ele acaba matando um profissional Um profissional Ele matou uma autoridade Ele matou um policial Ele matou Um cara das forças armadas Ele matou um cara do sistema prisional Ou seja, matou essas pessoas Esses profissionais E se ele matou esses profissionais Então eu tenho uma qualificadora para ele E quem são esses profissionais? Vamos anotar Então o cara matou Ele matou as pessoas que estão no artigo 142 da Constituição Federal Ele matou pessoas que estão no artigo 144 da Constituição Federal Ele matou pessoas que estão no artigo 142 da Constituição Federal Ele matou pessoas que estão no artigo 142 da Constituição Federal Ele matou pessoas integrantes do sistema prisional Ou da Força Nacional de Segurança Ou da Força Nacional de Segurança Viu? A intenção do legislador foi Isso aqui vai matar essas pessoas É homicídio qualificado Autoridade Pessoas dos 142 Quem são? Forças Armadas Matou o cara da Marinha Do Exército Da Aeronáutica 144 É o que nos importa Somos nós aqui Polícia Militar Polícia Civil Bombeiro Militar Policial Rodoviário Federal Polícia Federal Entendeu? Todas as forças policiais Vou botar aqui Forças Policiais Integrantes do sistema prisional E da Força Nacional de Segurança Por que que é uma probabilidade de cair na prova? Poxa pessoal Nós temos aqui um homicídio específico Contra o seu concurso Contra a sua carreira Ó Homicídio específico pra isso Pergunta vocês tal como eu perguntei lá no feminicídio Matei essas pessoas Automaticamente eu tenho essa qualificadora? Não É preciso o que? Mais Mais o que? Ó Em Razão Em razão da função Ou B Durante O Ó Aí sim Eu matei essas pessoas Em razão da função Ou durante O exercício dela Matei essas pessoas em razão da função Ou durante o exercício dela Então durante O trabalho policial Você tomou tiro de vagabundo Opa Homicídio qualificado contra você Ou em razão da sua função Vocês viram perguntar Professor como assim Em razão da função Policial tá de folga Por exemplo Tá lá na pizzaria Lá com a família Aí tem um arrastão lá Tem um Os marginais Entram lá nessa pizzaria E descobrem que você é policial Ah esse aqui é policial Ó Pô Matou você Em razão da sua função Não durante o exercício Mas em razão Porque descobriram Que você era policial Te matar Homicídio qualificado Pessoal Essa qualificadora aqui Essa proteção Assim Digamos assim Ela se estende A pessoas Que estão aí No entorno Desse profissional Quem? Quem são essas pessoas? Ó Também vale isso aqui Para cônjuge Cônjuge Companheiro Ou parente Até O terceiro grau Beleza? Então matei o cônjuge Da autoridade Ou do policial Matei o companheiro Do policial Ou parente Até o terceiro grau Em razão Da função dele Eu estou falando aqui De homicídio qualificado Então meu filho Tá aí na balada Ah Esse aqui que é o filho Do policial Pá Mataram o meu filho Homicídio qualificado Porque mataram o meu filho Porque ele é filho do policial Mataram o cônjuge Porque é cônjuge do policial Homicídio qualificado também Entra aqui Show? Vamos adiante Mais Qualificadoras Importantes Porque são recentes Cara matou com arma de fogo De uso restrito Proibido Proibido Cara matou com arma de fogo De uso restrito Ou proibido Homicídio qualificado Tá? Essa qualificadora É novíssima Novíssima Muito embora Essa qualificadora Ela tem aí Nascido com pacote anticrime Em 2019 O presidente da república Vetou Essa qualificadora Na época Ele vetou Essa qualificadora Na época Só que em 2021 Agora 2021 O senado Derrubou Esse veto presidencial Então Essa qualificadora É novíssima Ela acabou De voltar Pro código penal Então Cara matou com arma de fogo De uso restrito Ou de uso proibido Eu estou falando De homicídio qualificado Tá bom? Muito cuidado Que matar com arma de fogo De uso permitido Não é qualificadora Por si só Ah, mas eu matei Com arma de fogo De uso permitido Por motivo fútil Não Então eu vou Pra qualificadora Do motivo fútil E não porque É arma de fogo De uso permitido Tá bom? Vocês se lembram disso, né? Nós temos arma de fogo De uso permitido Restrito Ou proibido De acordo com os decretos lá É que nós vamos saber O que é uma arma de fogo De uso permitido Restrito Ou proibido Mas Pra aqui Pra nossa matéria Devemos então Estar atentos que Matar com arma de fogo De uso permitido Não é crime hediondo Não é aqui Homicídio qualificado Matar com arma de fogo De uso restrito Ou proibido Sim Qualificadora Show? Mais uma qualificadora Novíssima E essa é novíssima mesmo, hein? Essa entrou em vigor Este ano Esse ano Que entrou essa em vigor Lei Henry do Morel Matar Menor De 14 Anos Ó Novíssima Entrou em vigor Este ano 2022 Pode cair na prova? Lógico Acabou de entrar em vigor Então homicídio Contra menor De 14 anos Tá? Homicídio qualificado Pode falar Mestre Filho adotivo não entra? Essa é a analogia? Isso O colega perguntou Mestre Filho adotivo não entra? Vamos lá Há um ponto polêmico nisso aí Sabe qual que é? Porque lá é o seguinte Lá é o seguinte Parente Parente Consanguíneo Parente consanguíneo Até o terceiro grau Cagaram com tudo aqui Cagaram com tudo Tá? Quando o nosso legislador Falou parente consanguíneo Significa Sangue Parente de sangue Então aqui a nossa doutrina Se divide Tá? Se divide como? Se ele falou parente consanguíneo Então se eu matei o filho adotivo Eu não entro nessa qualificadora Mas eu matei ele Porque ele era filho adotivo do policial? Sim Não, não Sim Vamos supor que sim Tá? Matei o filho adotivo Porque ele é filho adotivo do policial Vamos supor que seja isso Essa é a pergunta Aí ele vai entrar aqui? Então de acordo com essa corrente doutrinária Não, não vai entrar aqui Porque ele não é consanguíneo Mas ele entra por motivo torpe Ele vai entrar em outra qualificadora Matei por motivo torpe Né? Só não entra aqui Porque não é consanguíneo Outra corrente doutrinária vai dizer o seguinte Que mesmo matando o filho adotivo Vem pra cá Porque nossa Constituição Federal Equipara o filho adotivo ao filho consanguíneo Então não poderia o Código Penal Criar uma regra diferente da própria Constituição Federal Entenderam esse segundo entendimento? Eu mesmo que sou mais adepto da legalidade Principalmente em matéria penal Eu, pra mim, Ângelo O filho adotivo não entra aqui Por conta da expressão consanguíneo Você não pode fazer uma analogia aqui Em malantar tem, né? Mas, de qualquer forma A pena seria a mesma Porque ele vai entrar no motivo No motivo torpe Tá? Se eu matei em razão disso Vai entrar no motivo torpe Tá bom? Então, voltando aqui Matei menor de 14 anos Homicídio qualificado Homicídio qualificado Mais questões envolvendo isso aqui Anote Homicídio simples é considerado crime hediondo? Não Homicídio privilegiado Naquelas três hipóteses lá É crime hediondo? Não Homicídio qualificado Todas as qualificadoras que falamos É hediondo? Sim Todas as formas de homicídio qualificado São hediondas Todas as formas de homicídio qualificado São hediondas Todas Todas as formas de homicídio qualificado São hediondas Beleza? Todas É possível ter Homicídio qualificado E privilegiado Ao mesmo tempo? É possível Lembra do privilégio? Matei por motivo de relevante valor moral Social Sob domínio de violenta emoção É possível ter qualificado E privilegiado ao mesmo tempo? Juntar os dois? É possível É possível somente em relação às qualificadoras Que a gente chama de qualificadoras objetivas Não é possível combinar com todas as formas qualificadas Só com algumas Só com algumas Tá bom? Ainda de homicídio 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 culposo Homicídio culposo Pessoal Pessoal Código de trânsito Código de trânsito De forma culposo De forma culposa Eu não aplico o código penal Eu aplico o código de trânsito Inclusive lá tem a pena maior A pena máxima aqui de culposo Aqui é três anos Lá no código de trânsito é quatro Então veja Até a pena é maior Lá do código de trânsito Então cuidado Que eu tenho uma forma especial De matar culposamente Cuidado aqui no homicídio culposo também Com isso aqui Perdão Judicial Perdão judicial Então veja O código penal define o seguinte O código penal define o seguinte Se eu Matei uma pessoa culposamente E o resultado disso Desse crime Me atinge de maneira Tão grave Mas tão grave Que a pena se torna desnecessária O juiz pode deixar de aplicar a pena Imagine um pai Ou uma mãe Que culposamente Matou o próprio filho Foi tirar o carro da garagem E passou em cima do filho Imagina uma situação dessa Terrível Sem querer Matou o próprio filho Porra O juiz vai avaliar No caso concreto Que às vezes O resultado ali Daquele crime Já atingiu a pessoa De uma maneira tão forte Tão grave Tão grave Que não precisa de pena Não precisa responder criminalmente Por isso Entendeu? Então essa pena Vai se tornar desnecessária Porque a pessoa Já tá apenada Pro resto da vida Por ter feito isso Essa é a ideia Cuidado Isso Só é válido No homicídio culposo Tá? Esse é o ponto aqui Essa hipótese de perdão judicial Somente é válida No homicídio culposo Não vale Pra homicídio doloso Tá bom? Não vale Só no homicídio culposo Uma vez eu vi cair uma questão Falando de homicídio doloso Onde depois do evento Aquilo atingiu o agente De maneira grave E aí o juiz ia tirar a pena do cara Não pode Tá? E era uma situação até que Incrível Era uma situação onde O pai e filho estavam discutindo Bêbados E o filho foi Dar uma facada no pai Depois que voltou Lançar o grau O moleque entrou em desespero Por ter matado o pai Depressão Tudo mais E aí? Aí a questão narrava Que ele poderia ser isento de pena Desculpa Perdão judicial Não Porque aqui foi homicídio doloso Entendeu? Só cabe isso aqui no homicídio culposo Só cabe isso no homicídio culposo Desperdão judicial Tá? Essa é a questão importante Maravilha No máximo arrependimento posterior Se ele tivesse tentado fazer alguma coisa Não Mas também é isso Não Arrependimento eficaz Arrependimento posterior não tem como Arrependimento posterior é depois da consumação Né? Não tem como nesse caso Show? Vamos responder algumas questões de homicídio Então agora que a gente já falou Sobre homicídio Vamos lá Bota a questão pra nós Vamos lá Sessenta e sete Homicídio em face de policial Será considerado Delito hediondo Ainda que a vítima não faleça Em razão da função Em razão da função Ou durante o exercício dela E aí? Falso, né? Por que é falso? Porque pra ser homicídio funcional hediondo O pessoal Tem que ser em razão da função Ou durante o exercício dela Não é isso? Ainda que ele não faleça Em razão da função Não Tem que ser em razão da função Ou durante o exercício dela Tá? Aqui da forma como tá escrito Tá dizendo que sempre que for homicídio Quando é policial É hediondo Não Tá? Sessenta e oito Todas as formas de homicídio São hediondas Certo? Errado Só as qualificadas, né? Só os qualificados Responde por homicídio O agente que induz Um menor de 14 anos Ao suicídio Se este se consuma Volta pra mim Vamos lá Vamos falar Deixa eu ver se tem outra questão de homicídio aqui Calma Antes da gente responder essa Porque eu vou dar que explicar Vamos responder essa daqui 71 Vamos pro quadro aí 71 Olha lá Vem pras questões É considerado hediondo O delito de homicídio qualificado Privilegiado Falso Volta pra mim aqui Vamos lá Eu falei que pode ter homicídio Privilegiado Qualificado Não pode? Os dois ao mesmo tempo? Eu falei que homicídio Privilegiado É hediondo Não Homicídio privilegiado Não é hediondo Homicídio qualificado É hediondo E nas hipóteses Onde eu combino os dois Homicídio privilegiado É qualificado ao mesmo tempo Vai ser hediondo? Não Tá bom? Não vai ser hediondo Ele só vai ser hediondo Se for só qualificado Tá? Privilegiado Qualificado Não é hediondo Só privilegiado Não é hediondo Só simples Não é hediondo Tem que ser hediondo Tem que ser qualificado Para ser hediondo Tá? Vamos falar um pouquinho agora Aqui do crime do artigo 122 Que é o crime de participação em suicídio ou automutilação Tá? Participação em suicídio ou automutilação Ocorre nas hipóteses onde eu vou Induzir, instigar ou auxiliar alguém A se suicidar ou se automutilar Ou se automutilar Tá bom? Tem aqui duas questões que eu reputo importantes nesse crime Duas questões que eu reputo importantes Que é a primeira delas que eu acho a mais importante É a seguinte Eu induzi um menor de 14 anos a se matar E ele se matou Eu induzi um menor de 14 anos a se matar E ele se matou Que crime que eu tenho aqui? Olha que interessante Induzir um menor de 14 anos a se matar E ele se matou Ó Essa é a questão mais importante desse crime Induzir um menor de 14 anos a se matar Eu respondo por homicídio Qualificado? Eu respondo por homicídio Eu respondo por homicídio Se eu induzir um menor de 14 anos a se matar Eu respondo por homicídio Respondo por homicídio Que? Ah, não, não, pode continuar aqui Pessoal, aqui ainda tem uma questão importante Dentro desse crime Que é o seguinte Ainda nesse crime A redação diz o seguinte Olha Se o crime é praticado Olha o que que fala lá Se o crime É praticado Contra Menor A pena A pena É Aplicada Em Do Olha isso O mesmo artigo 122 Fala o seguinte Se eu pratico crime de induzimento Instigação Ou auxílio ao suicídio Contra uma pessoa menor A pena do crime de induzimento ao suicídio É aplicada em dobro E daí eu te pergunto Ué Ué, peraí Se aqui a pena é aplicada em dobro E aqui responde por homicídio Parece que tem alguma coisa errada aqui Não tem Como que a gente soluciona isso? É que perceba que dentro do mesmo artigo 122 Existem essas duas regras Se eu induzo alguém menor de 14 anos a se matar Ele se mata É homicídio Mas dentro do mesmo artigo 122 Está dizendo que se eu induzo uma pessoa menor a se matar Ela se mata Eu respondo pela pena do crime de induzimento ao suicídio Com a pena aplicada em dobro Então como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? Resolve da seguinte forma Eu induzi um menor a se matar Então eu vou ter a pena aplicada em dobro Ou eu respondo por homicídio? Depende da idade do menor Entendeu? Depende da idade do menor É isso que a gente vai avaliar Eu induzi um menor de 14 anos a se matar Ele se matou Eu respondo por homicídio Eu induzi um menor de idade a se matar Quantos anos ele tem? 15? 16? 17? Eu respondo por induzimento com a pena aplicada em dobro Então depende da idade do menor Menor de 14 Maior de 14 Menor de 18 Entendendo essa regrinha? Bem importante Tá? Então induzi um menor a se matar Ele se matou Eu respondo por homicídio Ou por induzimento ao suicídio com a pena em dobro Depende da idade Qual que é a idade dele? É a pergunta que você tem que fazer Professor, qual a idade dele? Falei, é 13 Ah, então é o homicídio Qual a idade dele? 15 Ah não, então é participação em suicídio Ficou a pena aplicada em dobro Depende da idade dele Essa é uma das questões mais importantes aqui Nesse ponto, tá? Podemos voltar aí para o nosso Para as nossas questões Questão de número 69 Responde por homicídio O agente que induz menor de 14 anos ao suicídio E este se consuma Certa questão Não é isso? Certa questão 70 A pena será aplicada em dobro No caso de induzimento ao suicídio Se a vítima tem idade inferior a 14 anos Errado Acabamos de ver que Acabamos de ver que a pena será aplicada em dobro Nas hipóteses de induzimento ao suicídio Quando ele é maior de 14 anos E menor de 18 Ou seja, tem 15, 16, 17 Aí a pena é aplicada em dobro Menor de 14 Eu estou falando de homicídio Tá? Vamos aqui para a questão de número Tem mais algumas questões de homicídio O que a gente já é capaz de responder Vem aqui para mim nas questões Questão de número 73 Depois a gente volta para as outras Crime contra policial ou militar Em razão do exercício de suas funções É considerado crime hediondo Estendendo-se tal entendimento Inclusive Quando a vítima for seu cônjuge Companheiro Ou parente Até o quarto grau E aí? Quarto grau É terceiro grau Questão filha da puta, né? Terceiro grau Entendeu? Errada Ela está errada por quê? Só por conta do quarto grau O resto está tudo certo Viu? Que filha da putagem 75 Crime de homicídio simples contra policial Independentemente de ser em razão de sua função É hediondo Certo ou errado? Errado Matar policial não é hediondo Só se for em razão da sua função Ou durante o exercício dela Tá bom? 7 e 8 Estou identificando aqui É de homicídio que a gente já pode responder Apressar a morte De quem esteja desenganado Configura homicídio com relevante valor social Não Relevante valor moral Relevante valor moral Tá? Volta pra mim Pessoal Configura relevante valor moral Aquelas situações a pessoa está lá no moribunda na cama E pede Pô, me mata Não aguento mais viver Relevante valor moral Por sentimento particular De quem mata 7 e 9 Volto aqui 7 e 9 Ao autor de homicídio praticado contra a mulher Por razões da condição do sexo feminino Da vítima Aplica-se circunstância qualificadora Certo ou errado? Certo Exatamente isso Que é o feminicídio, né? Lesão corporal Lesão corporal Lesão corporal Beleza Essas eram de homicídio Vamos falar agora Isso Vamos falar aqui De aborto agora Volta aqui pra mim então Pode vir pro quadro Outro crime contra Outro crime contra a vida É o crime de infanticídio Crime de infanticídio O crime de infanticídio, pessoal Na realidade É uma forma especial de homicídio Né? Porque aqui eu também tô matando alguém É um homicídio Só que é um homicídio especial Eu tô matando alguém específico Tá? Infanticídio é Matar O próprio filho Durante O parto Ou logo Após Matar o próprio filho Durante o parto Ou logo após Sobe Ó Matar o próprio filho Durante o parto Ou logo após Sobe a influência Do estado porperal Então imagine a mulher Que durante o parto Ou logo após o parto Que está sofrendo Essa influência Do estado porperal Né? Descargas hormonais Ali absurdas Essa mulher tá muito louca Acaba matando o próprio filho Em razão disso Tá? Você viu que o autor Desse crime é um autor específico Quem? A mãe Porque só a mãe Que sofre o estado porperal O pai não Só a mãe E quem que é o O sujeito passivo aqui? É o neonato Que acabou de nascer É o moleque Que acabou de nascer Então eu tenho uma vítima específica E um autor específico E eu tenho uma circunstância específica Ela tá matando Sobe a influência Do estado porperal Então perceba Que é uma forma particular De homicídio Né? Tô matando alguém É uma forma particular De homicídio Mas não vai pro homicídio Eu tenho um tipo penal específico Que é o infanticídio Só tem duas questões importantes aqui Duas Bem importantes de prova Só duas E cai Primeiro Pessoa que ajuda a mãe a matar Pessoa que auxilia a mãe a matar Responde por homicídio Ou por infanticídio também? Entendeu? Enfermeira Enfermeira Vigia aí a porta Enquanto eu mato meu filho Pode mandar bala Entendeu? A pessoa que auxilia Responde por homicídio Ou por infanticídio? Infanticídio pros dois Quem auxilia também responde por infanticídio Deveria ser mais grave É, deveria Deveria mesmo Mas não é Tá? Inclusive Essa sua sensação é a da doutrina Também tem doutrina que diz que é injusta essa regra E eu também concordo Pessoal Outra questão importante é Vamos supor que essa mulher logo após o parto Durante esse efeito do estado porperal Muito louca Ela acaba matando o filho de outra pessoa Pensando ser o seu Vamos supor uma enfermaria lá Várias pessoas no mesmo quarto Cada um com seu neném lá Ela mata o neném da outra Pensando que é o seu Nessa hipótese Ela responde por infanticídio Ou homicídio? Boa? Ela responde por infanticídio Ou homicídio nessa hipótese? Matou pensando ser o seu Responde por Infanticídio Infanticídio Tá? Matou Filho De outrem Pensando 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 ser o seu Infanticídio Por que? Por que isso? Tem uma regra No código penal Sobre isso, tá? É o chamado O erro sobre a pessoa Vou até anotar aqui Tá no artigo 20 Parágrafo 3º Do código penal, tá? Tá no artigo 20 Parágrafo 3º Do código penal Essa regra É por isso que ela responde Por infanticídio O artigo 20 Parágrafo 3º Vai informar o seguinte O erro sobre a pessoa Que é quando eu Pratico um crime Contra uma pessoa Só que eu me engano Em relação a ela É exatamente esse caso aqui Eu quero voltar A minha conduta Contra determinado indivíduo Mas pensando ser aquele indivíduo Eu acabo matando Outra pessoa É o chamado O erro sobre a pessoa Nessa hipótese Eu devo responder Pelo crime Como se eu efetivamente Tivesse matado A pessoa que eu gostaria De ter matado Ué, então nesse caso Eu tenho que responder Por infanticídio Né? Eu quero matar Meu próprio pai Ó, quero matar Meu próprio pai Meu pai é careca Tá lá Ó lá meu pai, ó Pau Quando eu vejo Eu não matei meu pai Matei um outro cara Mas eu respondo Como se tivesse matado Meu pai Entendeu? Essa é a regra prevista No código penal Aborto 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 O aborto Do artigo 124 Ao 128 Vamos para as questões Mais importantes Essa aqui é a mulher Grávida, tá? Essa mulher grávida Essa mulher grávida Procura uma clínica abortiva E esse cara aqui Vai fazer aborto nela Esse cara vai fazer Um aborto nela Tá bom? Que crime ela pratica E que crime ele pratica? Cada um vai praticar Um crime diferente Tá? Crime do artigo 124 Vai dizer o seguinte Provocar aborto em si mesma A menina que toma o remédio abortivo Provocar o aborto em si mesma Ou consentir que outrem lhe o provoque Ou consentir que outrem lhe o provoque Então quando a pessoa consente Que um terceiro provoque aborto nela Ela responde pelo crime do artigo 124 Porque ela tá consentindo Que uma outra pessoa provoque aborto nela Entendemos? Tá, mas e quem provoca o aborto? Responde por outro artigo Eu tenho um crime específico Pra quem pratica o aborto Mediante o consentimento Que é o crime do artigo 126 Que é lá Provocar aborto Com o consentimento da gestante Essa questão é bem importante Você sabe que cada um responde por um crime Porque às vezes na prova Cai que os dois vão responder pelo mesmo artigo Entendeu? Não, em concurso de pessoas Não Cada um responde pelo seu próprio artigo Quem deixou fazer aborto? 124 Aquele que fez o aborto? 126 Tá bom? O artigo 125 Vai tratar do aborto Sem o consentimento da gestante Aí forçaram ela a fazer o aborto Ou deram a pílula abortiva E ela tomou sem ver Aí o aborto sem o consentimento da gestante Vamos pra duas questões aqui ainda importantes Que são as formas qualificadas Previstas no artigo 127 Que vai dizer o seguinte Crime de aborto Seguido de lesão grave na mãe Ou crime de aborto Seguido de morte na mãe Então ali no 127 Nós vamos ter duas figuras qualificadas Tá? Que é o crime de aborto Seguido de lesão grave Na mãe E o crime de aborto Seguido de morte É dizer Essa mulher procurou uma clínica abortiva Essa mulher procurou uma clínica abortiva E em razão das manobras abortivas Que foram nela realizadas Ela acabou sofrendo ali Uma lesão corporal de natureza grave Ou em razão Em razão das manobras abortivas Ela acabou morrendo É o chamado crime de aborto qualificado Aborto seguido de lesão grave Ou aborto seguido de morte Qual que é o detalhe importante aqui? É o seguinte Pra ser realmente essas figuras aqui qualificadas Essa morte e essa lesão grave Tem que ser Culposas Tem que ser sem querer Entendeu? Esse resultado lesão grave Ou esse resultado morte Tem que ser sem querer Tem que ser sem querer Eu tenho então um aborto doloso Seguido de uma lesão grave Sem querer Um aborto doloso Seguido de morte Sem querer Porque se for por querer Eu vou ter dois crimes Vamos supor que o cara Quer produzir o aborto E também quer matar A mãe E aí? Aí eu tenho aborto E homicídio Aí eu tenho dois crimes Se isso aqui for por querer Eu tenho sempre dois crimes Eu vou ter aborto E lesão grave Aborto E morte E homicídio Então pra ser realmente a figura Preterdolosa Né? Dolo e culpa Eu tenho que ter sem querer Essa morte Sem querer Uma vez caiu na prova Acho que da OAB Dizendo que a mulher Tinha procurado Uma clínica abortiva E já era a quinta vez Que essa mulher Tinha procurado Essa clínica abortiva Quinta vez E aí o médico Que foi fazer o aborto nela Para que ela não tivesse Mais filhos Aproveitou o procedimento E deixou essa mulher estéreo Deixou ela estéreo Para que ela não pudesse Mais ter filhos Aí a questão perguntava Pelo que o médico Responderia Entendeu? Nesse caso Ele agiu com dolo Em relação ao aborto E também agiu com dolo Em relação à esterilidade Não foi? Ele praticou então Uma lesão corporal grave aqui Gravíssima na verdade A gravíssima Ela está na grave também Para a hipótese da lei Então ele praticou Uma lesão corporal gravíssima Que é Fez ela perder Uma função do corpo Uma função reprodutória Entendemos? Então ele responde Por dois crimes aqui Ele não vai responder Por aborto Seguido de lesão grave Porque não foi sem querer Foi por querer Entendemos? Outro ponto importante Sobre aborto É o seguinte Um aborto Pessoal Ele é permitido No Brasil Em duas situações Quais? Quais? Gravidez Resultante De estupro E Se não Há Outra Forma De salvar A Salvar A Gestante O aborto É permitido No Brasil Nessas duas Situações Nessas duas situações Gravidez Resultante De estupro E se não Há outra Forma De salvar A vida Da gestante Muito cuidado Que nessas duas Hipóteses Deve Ser Praticado Por Médico Deve ser praticado Por médico Aqui na gravidez Resultante De estupro Eu tenho uma verdadeira Excludente De licitude Que é Exercício Regular De Exercício Regular De direito Do médico Ele não é punido Por isso Exercício Regular De direito De direito Como médico De fazer isso E essa hipótese Aqui De não Há outra Forma Para salvar Isso aqui É uma hipótese Especial De Hipótese especial De Estado De Necessidade Hipótese especial De estado De necessidade Se não Há outra Forma Para salvar A vida Da gestante Estou falando Aqui De uma forma Especial De estado De necessidade Não é isso? No estado De necessidade Eu não sacrifico Um bem jurídico Para salvar O outro Então é o que Está acontecendo Aqui Estou sacrificando O feto Para salvar A mãe Então é uma hipótese Especial De estado De necessidade Tá Tanto que Professor Mas quem está Praticando aqui Esse aborto Agora Não é um médico É uma outra pessoa Está lá no meio De uma aldeia Lá Não tem médico E aí? E aí? Aí eu aplico O estado De necessidade Normal Entendeu? Eu vou aplicar O estado De necessidade Genérico Porque isso aqui É uma hipótese De estado De necessidade Especial Outras questões Principalmente aqui No estupro É preciso Ter autorização Judicial Para fazer Esse aborto É preciso Ter autorização Judicial É preciso Acho que sim Tem que comprovar Que foi estupro Tem que comprovar Que teve estupro Tem que ter Um inquérito policial E aí? Tem que ter Comprovar pode ser crime E aí pessoal? Tem que ter autorização Judicial? Não tem que ter Autorização Judicial Tá? Não precisa ter Autorização Judicial Para fazer Esse procedimento Tá? Na prática Os médicos Não fazem Se há autorização Judicial Não fazem Mas a lei Não prevê isso Não precisa De autorização Judicial Tá? Então isso é uma Questão de prova Não precisa De autorização Judicial Na prática Os médicos Não fazem Sem autorização Mas não precisa A lei Não exige Tá? A lei Não exige Precisa ter A condenação Do cara Por estupro Para depois Autorizar O aborto? O moleque Já tem 20 anos De idade Já Aí não tem O que fazer Então não precisa Ter a condenação Do cara Por estupro Joia Aborto de feto Anencefalo Já ouviu falar? A Nem C Falia Aborto de feto Anencefalo Feto sem cérebro E aí? Eu também não vou ter crime Aqui não Tá? Eu também não vou ter crime Aqui não Mas isso não está previsto No código penal Tá? No código penal Só está previsto isso aqui A questão do feto Anencefalo Já foi uma questão Enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal Né? Chegou-se a conclusão lá De que eu não tenho crime Quando ocorre aborto De feto anencefalo Porque isso não é considerado Aborto Porque o feto anencefalo É considerado Não é considerado um ser Se a morte É morte cerebral E o cérebro Perfeito Exatamente esse o entendimento Né? Então não tem É como se não tinha Não tivesse nada Lá dentro da mãe Esse é o entendimento É como se não tivesse nada Por isso que é tão polêmico Isso aqui É como se não tivesse nada Dentro da mãe Então não vai ser aborto Porque não tem Porque aquilo lá Não é um ser vivente Então não tem aborto Mas isso não está No código penal Entendeu? Não está no código penal Só essas duas Show? Acho que podemos responder Algumas questões aqui Vamos lá Volta para as questões 7 e 2 De acordo com o código penal Não se pune o aborto Desde que é praticado Por médico Nas hipóteses Em que não há outra forma De salvar a vida da gestante Gravidez de feto anencefalo E nos casos de gravidez Resultante de estupro Leia essa porra Lembra da técnica Da distração Praticado De acordo com o código penal Feta anencefalo Está no código penal? Não Esse é o erro Viu? Viu como é fácil? Acabou de falar Não, eu acabei de falar Eu acabei de falar Você está vendo como é fácil Pegar? Essa técnica não fala Se não tivesse escrito Código penal Não, aí está certo Se não tivesse escrito Código penal Estava certo Mas ele precisou De acordo com o código penal Às vezes o CESP Volta para mim O CESP faz muito isso Com jurisprudência De acordo com o Supremo Tribunal Federal Não, o Supremo não fala isso O Supremo fala o contrário Então muito cuidado De acordo com o código penal Não, o código penal não fala isso Então tem que cuidar com esse de acordo Está na hora da prova De acordo com o Lógico que tem Principalmente o CESP Sebrasp, né? Principalmente Que usa muito isso De acordo com a jurisprudência De acordo com o código penal De acordo com o código penal Não, o código penal não fala isso Você tem que tomar cuidado Com esse link aí Volta, vai lá Volta para as questões 76 A expressão Durante o parto Ou logo após Impede A caracterização do infanticídio Se a conduta for praticada Mais de 24 horas Após o parto Certo ou errado? Errado A lei não define Isso aqui, tá? A lei não define Esse 24 horas Tá bom? Inclusive esse logo Após o parto Pode voltar para mim aqui Eu falei que é Durante o parto Ou logo após, né? Esse logo após Não tem tempo específico De acordo com a nossa jurisprudência Esse logo após o parto É em quanto durar O efeito do estado porperal Pode durar até 7 dias Tá? Na grande maioria dos casos Tá bom? Então pode durar Bem mais tempo Do que 24 horas E aqui tá afirmando Que se passou de 24 horas Não é mais infanticídio Não Não tem esse prazo Tá? Então o erro Tá nesse 24 horas aqui Pode voltar para mim Vamos para as questões Para... Vamos... Vocês estão aprendendo Tem que ler palavra por palavra, né? Para a realização do aborto Com o consentimento da gestante Em caso de gravidez Resultante de estupro O médico precisa De autorização judicial Falso Não precisa De autorização judicial Agora ficou fácil, né? Sim Mas isso aqui é uma galera erraria Primeira vez que tu falou Eu falei que precisava Porque, né? Pois é Para comprovar É por isso que eu estou aqui, né? É Show Vamos falar agora De lesões corporais Vamos lá Pode vir para ali Estes eram os crimes contra a vida E acredito que falamos realmente O que há de principal Aqui em relação a todos eles, tá? Vamos ver agora, pessoal Vamos ver agora O chamado Lesão corporal Crime de lesão corporal Está descrito no artigo 129 Do Código Penal Ofender a integridade física Ou a saúde corporal de outrem Ofender a integridade física Ou saúde corporal de outrem Tá? Questão aqui importante Já de cara é Esse crime É um crime De Menor Potencial Ofensivo É ou não é? É ou não é? Você viu a pena dele máxima? É um ano Então Se a pena dele é menor que dois anos É um crime de menor potencial Ofensivo Se é um crime de menor potencial Ofensivo Eu aplico então Uma lei específica É a lei 9.099 De 95 Para os crimes de menor potencial Ofensivo Eu tenho que observar Aquelas regrinhas Previstas na lei 9.099 E lá na lei 9.099 Vem escrito o seguinte A ação penal A ação penal No crime de lesão corporal leve E lesão corporal culposa A ação penal será Será Pública Condicionada A representação A representação Será pública Condicionada A representação Da vítima O artigo 88 Dessa lei Define que A ação penal A ação penal No crime de lesão corporal leve E na lesão corporal culposa A ação será pública Condicionada A representação Então vocês dois brigaram Um com o outro Um deu soco na cara do outro E aí chegaram na delegacia E falaram Doutor Eu não quero mexer com isso aí não Não vamos tocar o barco Do crime de lesão corporal leve não E aí Então beleza Se vocês não querem Então eu não vou tocar o barco não Porque é um crime de ação penal Condicionada A representação Entendeu Agora vamos supor Que eu estou falando De uma mulher vítima Em situação de violência doméstica E familiar Esse é o ponto Então a mulher apanhou do marido Tomou um soco na cara Um tapa na cara Levaram para a delegacia Ela é vítima de lesão corporal leve Tá bom Em tese a ação Condicionada A representação Ela vira para mim e fala Doutor Pensando bem Ele é um bom marido Ele só me bate quando ele bebe Mas ele bebe Todo dia Ele só me bate quando ele bebe Mas ele é um cara bom Então doutor Eu não quero tocar o barco não Vamos deixar Vamos deixar isso quieto E aí pessoal Entra nessa regra aqui Não Então ó Esse é o ponto Em Se tratando Tratando De Vítima Mulher Em Situação De Violência Doméstica Ó A ação Será Pública Pública Incondicionada Ó Ó Ó Ó que questão boa Então a lesão leve Ela é condicionada A representação Mas Se for contra a mulher Numa situação de violência Doméstica Essa ação É Essa ação será Pública Incondicionada É dizer Doutor Não quero mexer com isso aí não Eu falo Você não tem que querer nada Doutor Eu sou a esposa Eu não quero processar ele Não interessa Nós vamos tocar um inquérito De qualquer forma É pública Incondicionada Nos casos de violência Contra a mulher Aliás O nosso legislador Definiu Esse mecanismo Justamente Para isso O legislador Pensou o seguinte Cara Na grande maioria dos casos Essa mulher apanha Chega na delegacia Ela Entre aspas Tira a queixa Ela não quer mais E aí fica esse cara impune Fica alienando essa mulher E etc O que o legislador pensou Não, peraí A gente tem que criar um mecanismo Para punir esse cara de verdade Tem que punir esse cara E aí O que que fizemos Para punir esse cara Não, a mulher não tem que querer nada mais agora A gente tirou dela esse poder Foda-se Vamos processar o cara de qualquer jeito Então se a lesão for leve Contra a mulher Na situação de violência doméstica Eu estou falando de ação penal pública incondicionada Esse é o ponto mais importante aqui Nesse caput Do artigo 129 Tá Por quê? Porque no parágrafo primeiro No segundo Que é Lesão grave Gravíssima Ela já vai ser ação penal pública Incondicionada de qualquer jeito Independentemente da vítima Agora no caput Na lesão leve Tem esse porém Tem esse porém Tá Maravilha Isso aqui sempre cai em prova Tá pessoal Sempre cai em prova Questão de feminicídio Questão de violência contra a mulher Cai muito na prova Mesmo porque Todas as polícias Aqui é a nossa Que nos interessa Polícia civil Polícia militar Todos nós Temos programas específicos De combate à violência contra a mulher Então sempre cai isso Sempre cai essas coisas De violência contra a mulher Tá Você tem lá o programa específico Na polícia militar Você tem na polícia civil O PC por elas Então cai isso aqui sempre Você tem que saber isso aqui Pra função Tá Lá no parágrafo primeiro Nós temos a chamada Lesão Corporal Grave Lesão Corporal Grave Essa lesão Corporal Será grave Tá aberto aí Lesão corporal grave Parágrafo primeiro Inciso 1 Vai lá Lesão corporal grave Incapacidade para as ocupações habituais Por mais Olha lá Incapacidade Para Ocupações Habituais Por mais De 30 dias Então olha Essa lesão será grave Quando Em razão dessa lesão Praticada contra mim Eu fiquei incapacitado Para ocupações habituais Por mais de 30 dias Onde está a pegadinha aqui? Eles vão falar Que o cara ficou Incapacitado Para o trabalho Por mais de 30 dias Não Incapacidade Para ocupações Habituais Não é trabalho É ocupações Habituais Ocupação habitual É tudo que você faz na vida Você joga bola duas vezes por semana Você busca os filhos na escola Isso é ocupação habitual É o que você faz no dia a dia E em razão da lesão que você sofreu Você ficou impedido Por mais de 30 dias De fazer isso Você pode até voltar a trabalhar No dia seguinte Mas em as outras coisas Que você faz habitualmente Você não deu conta mais de fazer Por mais de 30 dias Lesão grave Entendeu? Então é incapacidade Para ocupações habituais Por mais de 30 dias Próxima Perigo de vida Se resulta Perigo De Vida Esse perigo de vida aqui É um perigo de vida culposo Sem querer Porque se eu Se eu coloquei A vinda do cara em risco Por querer Eu estou falando De tentativa de homicídio Concorda? Se eu coloquei a vida dele em risco Dolosamente Então eu estou falando De tentativa de homicídio E não de E não de lesão corporal Então em razão da minha lesão corporal Eu coloquei a vida dele em risco Mas eu não queria Mas bom Quase Quase Que o cara morreu Em razão da minha lesão corporal Lesão corporal Que resultou Perigo de vida Próxima Debilidade 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 Permanente Permanente De membro De sentido Ou de função Muito cuidado Essa daqui Quando cai A galera erra Bonito Tá? Debilidade Não é perda 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 é outra coisa Tanto que a perda É lesão gravíssima Tá lá embaixo A perda é gravíssima Aqui é diferente Aqui é debilidade Debilidade Pessoal Você não perdeu Mas teve uma redução De capacidade Na debilidade Houve Uma redução De Capacidade De Decapacidade Você não perdeu Mas houve uma redução De capacidade De um membro Né? Membros Braços Pernas Sentido Olfato Visão Audição Tato Paladar Função do corpo Circulatória Circulatória Escritória Mastigatória Função renal As funções do corpo Então eu estou falando Que em razão Da minha lesão corporal Eu tive uma redução De capacidade De membro De sentido Ou de função O cara em razão Da lesão corporal Olha o que eu vou falar Olha a expressão Que eu vou usar O cara em razão Da lesão corporal Ele perdeu Um dos olhos Ele foi vítima De uma lesão grave Ou gravíssima Lá embaixo Na gravíssima Eu vou fazer um estudo Dos dois juntos aqui Lá embaixo Na lesão corporal Gravíssima Eu tenho Perda Perda Ou inutilização De membro Sentido e função Que é mais grave Do que isso aqui Aqui eu estou falando De debilidade Lá embaixo Na gravíssima É perda Ou inutilização De membro Sentido e função Perda Olha a palavra Perda Olha o que eu estou dizendo Para você Em razão da lesão corporal Houve a perda De um dos olhos Olha a pegadinha Houve a perda De um dos olhos Esse cara então Foi vítima De lesão grave Ou gravíssima Grave 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 Por quê? Porque ele não Perdeu A visão Ele teve uma redução De capacidade Da visão Olha que filha Da putagem Entendemos É isso Que o sembrador Trabalha Ele perdeu Um dos olhos Então ele Então ele foi vítima De lesão grave Não gravíssima Porque ele não perdeu O sentido Visão Ele não perdeu O sentido Visão Ele continuou Com a visão Só que houve Uma redução De capacidade Exatamente Se ele perdeu Um dedo Aí depende do dedo Depende do dedo Sabe por que depende do dedo? Não depende do dedo Depende do dedo Porque dependendo do dedo Pode ser lesão leve Ou grave Tá? Dependendo do dedo Porque a gente tem que ver Se houve comprometimento Da função Motora Dente O cara perdeu um dente É lesão leve Ou grave? Depende do dente Entendeu? Porque tem que ver Se teve comprometimento Da função mastigatória Ou não Então a perícia Que vai dizer Se teve esse comprometimento Ou não Ah, não teve comprometimento Nenhum A perda daquele dente Então é lesão leve Olha que interessante Então vamos lá Então houve uma debilidade Uma redução de capacidade De membro De sentido Ou de função Sim Então eu estou falando De lesão grave Houve a perda Do membro Sentido e função Então é gravíssima Perder um dos olhos Grave Perder um dos rins Grave Porque tem o outro Toda vez que eu tiver Órgãos duplos A perda de um Vai sempre gerar Lesão grave Porque eu sempre vou ter o outro Entendeu? Eu não vou perder o sentido E não vou perder a função Nos órgãos duplos Cuidado para não dar um nó Na cabeça de vocês Agora Com o seguinte Olha aqui Esse nosso rapaz Aqui Olha o nosso rapaz Aqui Participou de uma briga Feia aqui Perdeu um dos olhos Ele foi vítima De lesão grave Ou gravíssima? Grave Porque houve Uma debilidade De sentido e visão Mas ele não perdeu Ficou cego agora Em razão da lesão corporal Porque ele sofreu Uma pancada na cabeça Ele ficou cego Gravíssima Imagina o cara Estar numa briga Sofreu uma pancada na cabeça Ficou cego E agora? Gravíssima Porque agora houve Perda da visão Então órgãos duplos Tem que perder os dois Em razão da briga Ele perdeu um dos braços Grave ou gravíssima? Gravíssima Mas tem o outro Pra membro é diferente Pra membro é diferente Entendeu? Órgãos duplos Aí eu tô falando de grave Porque vai ter o outro Eu não vou perder o sentido Agora membro Basta perder um membro Que já é gravíssima Basta ler Perda do membro Do sentido Ou da visão Ele perdeu o membro Então é gravíssima Pessoal sacou isso aqui? Isso aqui é importante Entender essa estrutura Essa estrutura aqui é importante Também entra aqui nessa ideia Mão e pé Mão e pé Mão e pé também entra no gravíssima Mãos e pés Também entra aqui Como se fosse um braço Show de bola E a última forma de lesão grave É quando resulta A aceleração de parto Caiu aqui Quando resulta Quando resulta A aceleração de parto Então em razão da lesão corporal sofrida O neném nasceu Mas teve abreviado aí o seu parto Teve abreviado o parto da mulher Entendemos? Então essas são as formas graves De lesão corporal Na sequência do parágrafo segundo Nós temos formas um pouco mais graves ainda Que a doutrina chama de lesão corporal gravíssima Porque vocês vão ver que de fato São situações realmente mais graves Tá? Então ó Aqui no parágrafo segundo Nós temos a figura Da lesão corporal gravíssima Gravíssima Então olha aqui como eles fazem as pegadinhas Lá em cima a gente falou Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias Aqui na gravíssima eu tenho Incapacidade para Incapacidade Permanente Para o Para o trabalho Aqui eu tenho incapacidade permanente para o trabalho Vocês viram porque eles vão pegar o trabalho e jogar lá em cima? Percebeu? Percebeu que eles vão pegar o trabalho Eu vou colocar assim ó Incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias Né? Pra se confundir com isso aqui Porque aqui embaixo é trabalho Aqui é incapacidade permanente para o trabalho Beleza? Outra Deformidade Permanente Deformidade permanente Deformidade permanente Sabe o que é isso aqui? Estética Deformidade permanente é ligada à estética Tá bom? Imagine você que enrasando essa briga aí A pessoa fica com uma cicatriz no rosto assim enorme Né? Isso é deformidade permanente Tá? Então Essa lesão corporal que resulta nessa cicatriz Vai ser Uma lesão corporal gravíssima Porque resultou em uma deformidade permanente Outra Moléstia Incurável Moléstia incurável É o cara transmitiu para outra pessoa Uma moléstia incurável Lesão corporal gravíssima Doutrina coloca como exemplo aqui Transmissão do vírus HIV Que não tem cura Entraria aqui na lesão corporal gravíssima A transmissão De um vírus HIV Essa pessoa foi vítima de lesão corporal gravíssima Outra Perda Ou Inutilização Perda Perda Ou inutilização De Membro Sentido Ou função Perda Ou inutilização De membro Sentido e função Então perceba Lá na grave É Lá na grave Eu tô falando de Debilidade De membro Sentido e função Aqui eu perdi Eu que fiquei cego Aqui Pessoal Função reprodutória Lembra do médico lá Que deixou a mulher estéreo Por isso que ele praticou Lesão gravíssima Nela Porque ele fez ela perder A função reprodutória Não foi uma debilidade Foi perda Da função De reprodução Você tá no meio de uma briga O cara te deu um chute No saco lá Que você ficou estéreo É exatamente essa situação Você foi vítima Então de lesão corporal Gravíssima Em razão da lesão Que você sofreu Sofreu ali No seu aparelho Reprodutor Você ficou estéreo Você foi lá Não Em razão da sua lesão Você ficou estéreo Imagina Lesão corporal Gravíssima Houve a perda Da função Reprodutória Outra Aborto Perceba que lá em cima É Lesão corporal Que gerou Aceleração de parto Mas o neném nasceu com vida Só foi abreviado Agora aqui não Em razão da lesão corporal sofrida Houve aborto Houve aborto Houve aborto Situação de violência doméstica Por exemplo Mulher grávida O cara dá um soco Na cara da mulher A mulher desequilibra Bate a barriga E além da lesão corporal Que ela sofreu Ela acabou perdendo o neném Quando bateu a barriga no chão Entendemos? Lesão corporal Seguida de Aborto Agora Muito importante Este aborto aqui Tem que ser Sem querer Tem que ser culposo Tá? Tem que ser culposo Porque se for doloso O que eu vou ter? Dois crimes Imagine agora Que o cara lesionou a mulher Mas ele também Praticou o aborto nela Mas ele também Porque não queria o filho Deu um soco na cara da mulher A mulher caiu no chão Aí ele E essa porra desse filho Também não quer essa merda não Pá! Bicuda na barriga dela E matou o neném O que eu tenho aqui? Eu não tenho mais Essa figura aqui, tá? Eu não tenho mais Essa figura aqui Agora nessa situação Que eu acabei de falar pra vocês Eu tenho dois crimes Eu tenho o crime De lesão corporal E o crime de aborto Sem consentimento da gestante Lá no artigo 25 Dois crimes Então pra ser essa figura aqui Tem que ser sem querer Eu raciocino ao contrário Lá do aborto Lembra do aborto Seguido de lesão? Aqui eu tenho a lesão Seguida de aborto Né? Lá eu quero Abortar A lesão é uma Consequência sem querer Aqui eu quero Lesionar O aborto É uma consequência sem querer Um é o contrário do outro Tá? Maravilha Olha que questão Top que eu vou te falar aqui agora Policial Vítima De Lesão Corporal Gravíssima Ou Lesão Corporal Seguida De Morte Policial Agora Nós aí Policial É uma questão que pode cair na sua prova O policial foi vítima de lesão corporal gravíssima Todas aquelas lá que a gente viu Resulta aborto Aí seria uma policial mulher, lógico, né? Resulta aborto Ou o cara perdeu um dos braços Ou ficou cego Ou deformidade permanente Todas aquelas gravíssimas Incapacidade permanente para o trabalho Então esse policial Durante o exercício da função Sofreu uma lesão corporal gravíssima Ou uma lesão corporal seguida de morte É só uma lesão corporal seguida de morte O agente quer lesionar Mas ele não quer matar A morte é uma morte culposa Sem querer É a lesão corporal seguida de morte Imagine que esse policial foi vítima De uma lesão corporal gravíssima Ou uma lesão corporal seguida de morte Durante aí O desenrolar de uma ocorrência policial Sabe o que eu tenho aqui? Crime de onda É a única hipótese De crime de onda Dentro da lesão corporal É essa Por isso que é boa de cair na prova, né? Algum curso com a polícia, porra Então, ó Policial vítima de lesão corporal gravíssima Ou lesão corporal seguida de morte Eu tô falando de crime de onda Falando de crime de onda Tá? Ninguém me perguntou Mas eu vou falar E a grave? A grave é aquela lá do parágrafo primeiro Incapacidade Por ocupações habituais Por mais de 30 dias O que mais? Perigo de vida Perigo de vida Debilidade permanente de medo Sentido e função Então vamos supor que esse policial agora Em razão da lesão corporal sofrida Ele perdeu um dos olhos Durante ali A ocorrência policial Perdeu um dos olhos Crime de onda? Sim ou não? Não Olha que pegadinha Lesão corporal grave Contra policial Nessa situação Não é crime de onda Só a gravíssima E só a lesão seguida de morte Interessante? Só a gravíssima E só a seguida de morte Só a gravíssima E só a seguida de morte Que é de onda A grave não é de onda Por incrível que pareça A grave não é de onda Só a gravíssima E a seguida de morte Boa? Show? Aqui na lesão ainda Nós temos A lesão Culposa A lesão culposa É aquela Por imprudência Negligência Ou imperícia E aqui vale A mesmíssima observação Que eu fiz No homicídio culposo Eu também tenho Uma forma especial De lesionar Culposamente No trânsito Com a pena lá Maior também Então lá no CTB Eu tenho Lesão corporal Culposa Praticada Na direção De veículo automotor Então eu tenho Homicídio culposo No trânsito E eu tenho Lesão corporal Também no trânsito Formas especiais Show de bola? Com a pena maior também Mais um detalhe Mesmo detalhe Que eu falei Lá no Homicídio culposo Aqui na lesão culposa Também nós temos Aquela figura Do perdão judicial O pai Ou a mãe Lesionou o próprio filho Agora o moleque não morreu Mas ficou lesionado Ali Ficou lesionado De forma séria Ali Sem querer Culposamente Se aquilo atingiu A pessoa De uma maneira grave O juiz pode deixar De aplicar a pena Então vale isso Para o homicídio Vale isso aqui também Para a lesão corporal Aqui na lesão corporal Também tem a figura Da lesão corporal Privilegiada Igual no homicídio Lesionei Por motivo de Relevante valor social Relevante valor moral Ou sob o domínio De violenta emoção Logo em seguida Justa provocação da vítima Também tem isso aqui Para a lesão corporal Também tem Para a lesão corporal Show de bola Pessoal Quando Em razão De uma lesão corporal Culposa Culposa O agente perdeu Um dos braços Culposa Perdeu um dos braços Eu estou falando aqui De uma lesão corporal Culposa Gravíssima Não Sabe por que que não? Esses graus De lesão Grave Leve E gravíssima Só vale para a lesão dolosa Só vale para a lesão dolosa Então Ainda que eu Tenha lesionado Alguém Culposamente E essa pessoa Perdeu um braço Você sabe que que eu tenho? Lesão corporal Culposa Ponto Lesão corporal Culposa Ponto Põe em razão Da lesão Culposa O cara perdeu As duas pernas Lesão corporal Culposa Ponto Imagina Eu provoquei um acidente De trânsito Culposamente E a pessoa ficou Tetraplégica E aí? O que que eu tenho? Lesão corporal Culposa Ponto Entendeu? O juiz vai considerar Esse resultado Tetraplegia E etc Na fixação Da minha pena Mas eu não vou responder Por lesão corporal Culposa Gravíssima Entendemos isso? Então quando eu falo De gravíssima E grave É somente Quando for doloso Ser culposo É lesão culposa Ponto Lesão culposa Ponto Para a gente encerrar Lesões corporais E encerrar O nosso encontro Violência doméstica Violência doméstica Violência doméstica Aqui no parágrafo nono É o seguinte Pratiquei agora Lesão corporal Contra ascendente Descendente Cônjuge Irmão Companheiro Ou pessoas que convivem Lá na minha casa Quando eu falo Violência doméstica Não necessariamente Eu estou falando De Lei Mário da Penha Por que? Porque a vítima Pode ser homem Aqui Eu falei Contra ascendente Descendente Conjuge Irmão Dois irmãos Brigando um contra o outro Um lesionou o outro Essa situação aqui E o código pune isso aqui De uma maneira mais severa Com a pena Inclusive até 3 anos Mas a ação penal aqui é Condicionada à representação Porque é uma lesão corporal A não ser se a vítima for Mulher Em situação de violência doméstica Então mesmo nessa situação De violência doméstica A ação penal é Condicionada à representação A não ser se for mulher Aí é pública incondicionada Lá no parágrafo 13º Novíssimo O nosso realizador Diz o seguinte Se essa violência doméstica For contra a mulher A pena é até 4 anos Então veja Olha o que o nosso realizador fez Esse ano Esse ano Sabe o que ele fez? Ele pegou A mulher Vítima de violência doméstica Que estava aqui No parágrafo 9 Presta atenção Ele pegou essa mulher Que estava aqui no parágrafo 9 Aquele parágrafo 9 Tirou ela daqui E fez um parágrafo pra ela Dentro da lesão corporal Parágrafo 13º Entendemos? A gente tirou ela daqui E botou aqui E aumentou a pena O realizador fez isso Esse Bacana prova Tá? Então assim ó Esquece o parágrafo 13º Violência doméstica O que eu tenho? Até 3 anos É só mudava a ação penal Ah A ação penal aqui Do irmão brigou com o outro É condicionada a representação Ah se for a mulher aqui Ah não Então é pública e incondicionada Mas a pena é mesmo 3 anos O que o realizador fez? Tirou a mulher daqui E fez um parágrafo só pra ela Aqui no 13º E aumentou a pena inclusive Então aqui a ação penal É pública e incondicionada Inclusive a pena é maior Então nós consideramos Hoje aqui no crime De lesões corporais Que essa lesão corporal Contra a mulher Nessa situação É mais grave Do que a lesão corporal Com os outros integrantes Dessa família A contra a mulher É mais grave Tanto que ganha uma pena maior Entendemos essa questão? Show? Vamos responder as questões Aqui pra gente Encerrar o nosso encontro Vamos lá A questão tá aí? 74 Lesão corporal gravíssima Contra policial Em razão de suas funções É considerado crime hediondo Certa a resposta Agora ficou fácil Será pública e incondicionada A ação penal Relacionada ao crime De lesões corporais Quer sejam elas Leves, graves Ou gravíssimas Tá certo isso? Tá certo? Tô pelo número 1 Questão de número 80 Tô, tá? Desculpa 80 Só se for uma mulher Exato Mas a questão falou Alguma coisa disso? Não Será pública e incondicionada A ação relacionada A crime de lesões corporais Quer sejam leves Graves ou gravíssimas Tá certo isso? Tá errado Tá errado Ah, mas e a mulher? A questão não falou nada De mulher aqui Então não leia coisas Onde não tá escrito A lesão 81 A lesão corporal Que resulte na perda De um dos braços Da vítima Deve ser considerada Gravíssima Nos termos 129 parágrafos segundos Certo Fica mais fácil agora, né? Imagina a gente responder Isso aqui antes da aula, hein? 82 Lesão corporal De natureza grave Ou gravíssima Em face de delegado De polícia Em razão de sua função É considerado crime hediondo Só gravíssima Grave? Não Tá errado Olha que beleza É considerado Delito de menor potencial ofensivo A lesão corporal leve Praticada no contexto De violência doméstica Falso Não é menor potencial ofensivo Aqui, ó A pena aqui, ó Três anos e Quatro anos Só é menor potencial Se for dois anos pra baixo For claro Então essa violência aí Doméstica Mesmo se não for contra a mulher A pena ainda é três anos Show Próximas questões aqui Serão dos nossos próximos assuntos Pode voltar aqui pra mim Pessoal Então Na aula de hoje Nós começamos a estudar A parte especial do código penal Eu considero que foi uma aula Bem proveitosa Vimos muita coisa aí De homicídio Lesão corporal Infanticídio Muitas questões boas Que deu pra realmente Dar uma pincelada Em muitos, muitos assuntos Espero que tenham gostado Vamos ficando por aqui Agora Cervejinha, né Ganhei uma cervejinha Deixa eu mostrar aqui pra galera Eu ganhei aqui de presente Ó Isso E, ó Tem isso aqui que veio Da Alemanha Aí sim, ó Ainda tem negócio que veio Veio da fábrica da Paulândia Veio da Alemanha aqui, ó Esse é um aluno que já passou Isso aqui já passou Já passou Cada presente pro professor Já passou, ó Tá bom? Pessoal Beijos pra vocês Eu vou gelar essa daqui Pra tomar hoje ainda Tchau, tchau Um abraço Fala pessoal Aqui fala o Fábio Macedo Primeiro colocado No último concurso Da Polícia do Bandeira Federal Para o Estado do Rio Grande do Sul Nessa trajetória de aprovação Contei muito Com a ajuda do curso Ronaldo Bandeira Que conta com excelentes professores Excelentes profissionais Que me ajudaram Nessa trajetória aí Eu fui da primeira turma Do curso do Bandeira Eu tenho orgulho de dizer isso Meu nome é Roger Sou de Belo Horizonte Tenho 28 anos Atualmente aprovado Nos cursos da PMDF Polícia Federal E Rodoviária Federal Fala galera Beleza? Sou o Jefferson Mung Aqui Sou o terceiro colocado Do concurso 2021 Da PRF Olá meu nome é Cindy Tenho 27 anos Sou aluna do Bandeira E estudo para carreiras federais Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Especialmente E fui aprovada No concurso da PMSC 2019 Fala pessoal Meu nome é Diego Eu sou de Curitiba Paraná E sou um dos aprovados Do concurso da PRF Oi tudo bem Meu nome é Francine Monkos Fernandes Eu fui aprovada agora No concurso da PRF 2021 E aí pessoal Meu nome é Caroline Sou aluna do curso Ronaldo Bandeira Que é presencial Estou estudando aqui Desde maio desse ano Vim da Bahia Feira de Santana E entrei inicialmente Para o curso de carreiras federais